... TV Câmara, Campinas. Olá, nós estamos no plenário da Câmara Municipal de Campinas, onde vamos apresentar ao vivo, a partir de agora, a 45ª Reunião Ordinária. Mas antes, vamos conhecer quais são os projetos da pauta de hoje. Em primeira discussão está na pauta o projeto de lei de autoria do vereador Fernando Mendes, que institui o Programa de Prevenção ao Câncer de Pele, só amigo de todos no município de Campinas. O programa, se aprovado, passará a fazer parte do calendário escolar municipal e será supervisionado pelas Secretarias de Saúde e Educação. Em turno único está na pauta o projeto do ex-vereador Cid Ferreira, que concede o título de cidadão campineiro a Antônio José Eskibelski. Homenageado é natural de Americana, policial militar, e atualmente exerce a função de cabo no primeiro BAEP. Turno único de votação do projeto de autoria do vereador Gilberto Vermelho, que concede o título de cidadão emérito ao cabo da Polícia Militar Luiz Fernando Estevam. Ele iniciou a carreira militar em 1995 e atualmente trabalha na terceira companhia de radiopatrulhamento de motocicletas. O item 4 é a primeira discussão do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que trata da regularização de construções clandestinas irregulares. Conhecida também como Lei do Puxadinho, a norma vai permitir que construções irregulares ou clandestinas possam ser regularizadas junto à Prefeitura. Em segunda discussão está na pauta o projeto de autoria do vereador Fernando Mendes, que trata da concessão de desconto no valor do IPTU para os imóveis localizados nas vias públicas do município de Campinas, onde se realizam feiras livres. O projeto tem o objetivo de conceder, a requerimento do contribuinte, 20% de desconto no IPTU do imóvel cuja fachada principal seja afetada pelas barracas das feiras. Em primeira discussão está na pauta o projeto de autoria do prefeito que altera incisos da Lei nº 15.059, de 2015, que trata da criação do Distrito do Ouro Verde. A matéria modifica um artigo da lei, acrescentando mais pontos de referência na descrição da linha demarcatória que define a divisa entre os distritos do Campo Grande e Ouro Verde. O item 7 é a primeira discussão do projeto de autoria do vereador Rodrigo da Farmadique, que obriga o órgão responsável pela gestão da arrecadação de multas de trânsito em Campinas a enviar ao Poder Legislativo Municipal relatório quadrimestral com prestação de contas dos recursos arrecadados e a sua destinação. A matéria prevê também que deverá ser realizada audiência pública na apresentação do relatório, com participação de representante do órgão responsável pela gestão dos recursos. O item 8 é a primeira discussão do projeto de lei complementar de autoria do presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, que revoga o artigo 11 da Lei Complementar nº 28, de 2009, que trata dos incentivos para a conservação e recuperação de imóveis de valor cultural histórico e arquitetônico em Campinas. O objetivo é fazer adequações à lei, permitindo que o adquirente do certificado de potencial construtivo obtenha o certificado de conclusão de obras, sem a necessidade de recuperação do bem tombado, que vai permanecer sob a responsabilidade do proprietário do bem. O item 9 é o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Marcelo Silva, que concede a medalha exemplo digno general Nelson Santini Jr., a André Ferreira da Silva. O homenageado trabalhou em vários batalhões e atualmente é cabo do 1º BAEP. E por fim, será analisado o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Nelson Ossere, que concede a mesma honraria a Jonathan Jefferson Fernandes do Prado. O homenageado é natural de Bauru e atualmente é cabo no 1º BAEP. E esses são os 10 projetos que serão analisados nesta noite. Lembrando que nós temos primeiro o pequeno expediente, momento em que os líderes de partido usam a tribuna por até 10 minutos, ou seja, o líder do partido pede tempo de liderança e aí faz o uso da palavra. Caso todo esse tempo seja exaurido, nós temos aí o tempo de vereador, onde cada parlamentar que fizer a sua inscrição tem até 5 minutos para usar a tribuna, lembrando que o tempo máximo é de 1h30, ou seja, se todos os vereadores fizerem essa inscrição, esse tempo vai até 7h30. Caso hajam menos inscrições, assim que o último vereador inscrito falar, nós entramos no intervalo regimental. Dentro de instantes, então, começa a 45ª reunião ordinária. Aquele dia que você pediu, eu ia pedir que você pediu alguma coisa. Do Luiz. Ah, Luiz. Ah, mas também se... Claro. É apoio a ele aqui. Não é coca, não é? Não é coca, não é? Não é coca, não é? Tá caindo, não é? Não, senhora. Ah, é? Boa noite a todos. Solicito aos senhores vereadores que façam registrar suas presenças no painel eletrônico. Isso foi uma coisa de nada, né? E eu passei lá ontem, eu pedi de sentadinho. Você ou se enfrente, eu pedi de sentadinho. E aí, você tá fazendo nada? Tá fazendo nada. Você vai fazer aquelas correções lá. Você vai fazer aquelas correções lá. E aí, você vai sair daqui. Obrigado. 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 O vereador Vinícius Gratti. Obrigado. Indago do vereador primeiro-secretário, Rodrigo da Formatica, o número de vereadores presentes. Sr. Presidente Marcos Bernardelli, nós temos 20 vereadores presentes. Com 20 vereadores presentes, a número regimental, declaro aberta a presente reunião ordinária. Pois não, vereador Zé Carlos, presente também. Com 21 vereadores presentes, a número regimental, declaro aberta a presente reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas. Pequeno expediente, item 1, leitura e correspondência recebida e das proposições apresentadas. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador Gustavo Petro. Presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio, acompanhado aqui também da vereadora Mariana Conte, do vereador Pedro Torinho, do Carlos Roberto Pascolato, mais conhecido como Cabeto, Cabeto Roca, que é um militante muito antigo, há muitos anos, na área da cultura de Campinas, na luta pela diversidade, pelos direitos dos animais, e que infelizmente nos deixou. Então, eu gostaria que rendera essa homenagem com um minuto de silêncio ao Cabeto. Pois não, vereador Mariana Conte. Seu presidente, boa noite. Gostaria de pedir um minuto de silêncio, seu presidente, pelo falecimento da jovem Cláudia Falavinha Brandão, que é estudante, que faleceu nesta madrugada na cidade de São Paulo, e ela é sobrinha de um palestrante que faria hoje pela manhã uma palestra aqui no plenário, o professor Aldair José Falavinha, que é professor de matemática e administrador de empresas, e no qual eu transmito todas as minhas condolências e peço um minuto de silêncio, senhor presidente. Minuto deferido e fiquemos de quebra em respeito, por gentileza. Doutor. Obrigado. 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 E tem uma leitura da correspondência recebida das proposições apresentadas à Casa. Primeiro secretário. Pois não, senhor presidente. Nós temos uma correspondência recebida, 61 indicações encaminhadas ao Executivo, 47 requerimentos, 3 moções, 6 projetos, 1 substitutivo e 1 emenda. E tem 2, leitura de informações ou resposta às proposições submetidas à deliberação do plenário. Não há, senhor presidente. E tem 3, indaga o vereador Campos Filhos, e temos vereador inscrito, tempo de liderança. Tempo de liderança, senhor presidente, devidamente inscrito, o vereador, senhor Gustavo Peta. Vereador Gustavo Peta, vossa excelência, tem a tribuna por até 10 minutos. Então, vossa excelência deve ter consignado de forma equivocada. Deixa eu só... A inscrição de vossa excelência, sim, no tempo de liderança. Se vossa excelência quiser substituir, seria para que nós pudéssemos fazer a votação da pauta. A princípio, sim. Perfeito. Indaga do vereador Campos Filhos, segundo secretário, será vereador inscrito no pequeno expediente. No pequeno expediente, o vereador professor Alberto. Vereador professor Alberto, vossa excelência, tem a tribuna por até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, telespectadores da TV Câmara, muito boa noite a todos. Senhor presidente, eu ocupo esse primeiro momento aqui da nossa sessão, especificamente para tratar de um convite, de um evento que nós teremos aqui nessa casa, no próximo dia 12 de setembro, próximo mês, nós teremos a presença do professor Wagner Maia, que vai falar sobre inclusão aqui nessa casa, nesse plenário. Por que eu estou falando com essa antecedência? Porque são 300 vagas e nós precisamos, então, que as pessoas interessadas façam suas inscrições. O tema da palestra será inclusão e reabilitação das pessoas com deficiência na prática. Uma tarde para dialogar sobre inclusão e reabilitação das pessoas com deficiência, com, então, a presença do professor Wagner Maia. Quem está organizando esse evento, quem nos procurou para que o evento fosse feito nessa casa, nesse plenário, foi a rede inclusiva de mães, na pessoa da Manu, que solicitou, então, esse espaço para fomentar essa temática, que é extremamente relevante, é importante que a gente venha a fomentar temas dessa natureza. O professor Wagner Maia, ele é proprietário do site Portal da Deficiência Visual e capacitador dos profissionais que atendem as crianças com deficiência nos centros especializados em reabilitação de diversas partes do Brasil, com mais de 20 anos de atuação na área. Atualmente, o professor Wagner é também um grande defensor dos direitos das pessoas com deficiência, junto aos deputados e senadores do Congresso Nacional. Ele faz essa ponte. Então, aqui é importante fazer a inscrição, acessando o site www.deficienciavisual.com.br Barra inscrições. Repetindo, então, o site www.deficienciavisual.com.br Barra inscrição. Como são 300 vagas, é muito importante que você, que deseja fazer, participar dessa palestra, faça a sua inscrição o mais antecipadamente possível. A palestra será na quinta-feira, 12 de setembro, das 14h às 17h, aqui na casa. Eu já falei com o nosso presidente aqui da comissão, da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, o vereador Jorge da Farmácia, para nós estarmos também divulgando esse trabalho, porque essa nossa comissão é uma comissão que levantou essa bandeira, lutando e sendo facilitador das pessoas com alguma deficiência, porque é importante, então, que essas pessoas tenham acesso às informações, às novas possibilidades. Tudo isso a comissão tem feito, tem fomentado. Por isso, eu, conversando com o Jorge, a gente está aqui explicitando o nosso apoio, o apoio dessa casa, o apoio das comissões, apoio dos vereadores, e pedindo para você, que faz parte dessa temática, que levanta essa bandeira também, fazer sua inscrição antecipadamente, para que você, então, assegure o seu espaço, já que nós temos limitações de vagas. 12 de setembro, das 14h às 17h, o professor estará aqui falando sobre esse tema extremamente relevante, importante, para todas as pessoas que querem ajudar. Inclusão e reabilitação das pessoas com deficiência na prática. 12 de setembro, quinta-feira, e nós, então, sugestionamos que você faça o mais rápido possível sua inscrição, repetindo, então, o site para fazer inscrição. www.deficientevisual.com.br barra inscrição. Entra lá no site, faça a sua inscrição, e já reserve o seu espaço para você estar aqui, juntamente com a rede de mães, inclusive a Remy, e outros grupos que apoiam temáticas tão importantes dessa natureza. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, muito boa noite a todos. Obrigado, vereador, professor Alberto. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, eu queria consignar, nessa noite, nessa casa, a presença do Vinícius dos Santos, aquele menino ali de 12 anos. Eu queria deixar para essa casa, na minha indignação, na minha questão de leigo, o que ocorre com esse menino. Esse menino, ano passado, a mãe lhe deu um dinheiro para que ele comprasse pães. E ele foi até a padaria, senhor presidente, e comprou alguns pães. Na mão direita, os pães, na mão esquerda, umas moedas que sobrou, o troco. E saindo da padaria, senhor presidente, um fio de alta tensão, praticamente ele trocou esse menino. Esse menino está aqui, milagre de Deus. Esse menino já fez 10 operações. Esse menino fez reconstruções. Esse menino sofreu tanto dano que eu não gostaria de aqui descrever. Esse menino, nós questionamos a CPFL, que, infelizmente, foi omissa, inércia, em nenhum momento se mostrou. Então, o que eu gostaria de indagar nessa casa de lei, se a responsabilidade é do menino que, ao sair, não percebeu que um fio de alta tensão estava caindo sobre o seu corpo, se é da mãe que pediu que ele fosse comprar os pães, se é do Estado ou se é da CPFL. Esse menino... Vereador Rubens, eu posso escrever a vossa excelência para o pequeno expediente? Porque... Eu vou só terminar, senhor presidente, porque eu procuro... Eu acho que a causa é mais que relevante... É muito importante. Eu sei, mas... Só que eu só queria só determinar, só um minuto, porque a vossa excelência sabe que eu não faço uso muito da palavra. Perfeito. E todas as vezes que eu venho aqui é porque o coração fala muito mais alto. Esse menino, senhor presidente, está um ano sem estudar. Esse menino, a mãe dele perdeu o emprego. Esse menino vive à custa de uma comunidade paupérrima que, nos seus dízimos, sustenta ele. E é esse o menino que eu trago para a sociedade campineira para que possa olhar não só a esse, como a muitos, que provavelmente poderá acontecer no mesmo caso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor. Vereador Campos, filho, próximo, vereador inscrito, tempo de liderança. Vereador Permínio Monteiro, vossa excelência tem a tribuna por até... Cinco minutos. É cinco minutos. Permínio Monteiro. Boa noite, senhor presidente, vereador Marcos Bernadelli. Boa noite. Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadora. Boa noite ao público presente e ao público que nos assiste pela TV Câmara. hoje eu venho aqui falar e, ao mesmo tempo, fazer uma homenagem ao time do Parque Brasília Futebol Clube, onde ontem eles comemorou os seus 50 anos, 50 anos de aniversário de um clube de futebol amaduro na cidade de Campinas, mas que tem grande relevância no meio futebolístico da nossa cidade. Eu gostaria de parabenizar o senhor presidente do clube Parque Brasília Futebol Clube, o senhor Tagira, e todos que estiveram presentes ontem à noite no grande evento de aniversário do clube. Foi um sucesso. Inclusive, quero deixar aqui meus sinceros agradecimentos ao Grupo Contágio de Samba, que esteve lá também comemorando. Mandar aqui um grande abraço para o nosso amigo Fofo, que está sempre nas periferias aí, dando atenção, e participando desses eventos, que é muito importante para as comunidades da nossa cidade. E a nossa cidade, em vários lugares, ela é muito carente de cultura, atividades culturais, e parabenizando o Fofo aí, que leva alegria para a população em várias comunidades da cidade de Campinas. Então fica aqui o meu apoio, fica aqui o meu requerimento de votos de aplauso também, que foi protocolado agora na mesa, e chegará até o clube Parque Brasília. Vou ler um pouco sobre os títulos que teve e sobre a história, um pouco, do Parque Brasília. Nascido em 1969 para ser campeão, o Parque Brasília Futebol Clube é um dos mais antigos clubes do futebol amador da cidade de Campinas, em atividades ininterruptas e o mais vitorioso deles. Ele foi fundado em 15 de 8 de 1969. Ele foi campeão estadual amador da Federação Paulista em 2005, quatro vezes campeão metropolitano pela Liga Regional Desportiva Paulista, duas vezes campeão amador da Liga Campineira de Futebol, duas vezes campeão da Copa Imprensa de Futebol Amador, uma vez campeão da Copa Kaiser de Futebol Amador, uma vez campeão da Copa Consigais de Futebol Amador em 2004, uma vez campeão da Copa de Futebol Amador em 2006, uma vez campeão da Copa do Brasil Galeranes de Futebol Amador em 2011, e duas vezes campeão municipal 2012-2017. Então fica aqui o requerimento de voto de aplausos, dando os parabéns para todos os envolvidos lá no evento que aconteceu ontem no Parque Brasília, ao lado do campo, e toda a sua diretoria que é atuante e são merecedores desses títulos neste longo 50 anos. Também quero dar uma palavrinha e parabenizar ali o pessoal do Parque das Bandeiras 2, Jardim das Bandeiras 2, através do seu presidente da associação, o Emerson, que tem um trabalho muito bonito e está levando ali para as crianças daquele local, daquela região, onde foi inaugurada recentemente a quadra da 38. Foi totalmente coberta, foi totalmente revitalizada, e hoje é um local de lazer para todas aquelas crianças, aquelas pessoas, tanto homens como mulheres, que frequentam o lugar e têm um local específico hoje para praticar o esporte, para fazer lazer. Então deixo os parabéns ao Emerson, que realizou um campeonato de futebol de salão, onde está implantando um projeto também de futebol de salão para as crianças, redescobrindo o futsal. Então interage, ocupa a mente das crianças, que quando não está ociosa, está ali praticando esporte. Temos lá um voluntário, que é o Renato também, que ajuda muito. Tem o Zilão da diretoria, que também participa e é muito importante. E o Emerson está levando também, para aquela comunidade, para aquela região, um projeto de capoeira, onde as pessoas também vão poder praticar esse tipo de esporte. Com certeza é uma atividade cultural que também pode interagir todas as pessoas, crianças, mulheres, homens. E neste local ele é específico para isso e com certeza vai trazer um grande ganho para toda aquela população daquela região. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. E fique com Deus. Vereador Campos Filho. Próximo vereador inscrita. Próximo vereador inscrito, Sr. Presidente, é a vereadora, senhorita Mariana Conte, do pessoal. Vereadora Mariana Conte, vossa excelência, é a tribuna por até cinco minutos. Boa noite, Sr. Presidente, boa noite, caros vereadores, público aqui presente no plenário, o público que nos assiste pela TV. Eu gostaria, Sr. Presidente, de compartilhar com vocês que na tarde de hoje a gente teve uma reunião muito interessante. Foi a reunião da Comissão da Mulher de agosto. Uma reunião que não foi transmitida pela TV, mas a gente vai disponibilizar a gravação nas nossas redes sociais. E o tema dessa reunião foi maternidade e direitos trabalhistas. A gente contou com a presença da Luana Lima Duarte, que é do Ministério Público do Trabalho, do Marco Sabino, que é médico sanitarista do SERECH, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, e da Nálida Coelho, que é representante da Defensoria Pública e do Núcleo do NUDEM, que é o Núcleo de Defesa da Mulher, especificamente ali da Defensoria Pública. Houveram relatos, principalmente da experiência profissional dos representantes desses órgãos, mas eu gostaria de chamar a atenção que contou com a participação de muitas meninas, mulheres, principalmente do curso de serviço social da UNIP. E foi muito interessante e triste e assustador ao mesmo tempo o relato que essas mulheres trouxeram, e muitas delas passaram por processos de assédio moral no trabalho, ao saberem que tinham engravidado. Na verdade, isso me leva a crer que talvez o assédio moral e a violência, a culpabilização da mulher pela gravidez, e o impacto disso na vida profissional, na existência, na subsistência da mulher, não seja uma exceção, mas a regra seja quase que naturalizado. Existe uma naturalização no mundo do trabalho de penalização e de culpabilização pela mulher que engravida. A gente trouxe aqui alguns dados que são chocantes, um estudo publicado pela FGV, que teve uma repercussão importante, aponta que metade das mulheres que engravidam não retornam para os seus postos de trabalho ao fim da licença-maternidade. Também que dos 13 milhões de desempregados hoje no Brasil, 59% são mulheres. Na verdade, a gente tem um fenômeno que não é um fenômeno recente, é um fenômeno histórico, o Brasil é um país patriarcal, com resquício de escravidão, isso traz um recorte, inclusive, racial e de gênero no processo de precarização do mundo do trabalho, ou seja, a pobreza é feminina e a precariedade do trabalho tem a cara das mulheres. O desemprego também tem a cara das mulheres, isso tem sido elevado, conforme a gente tem um desmonte dos direitos trabalhistas, o avanço da informalidade, do subemprego, e isso tem tudo a ver com a maternidade. Por incrível que pareça, uma sociedade que não se responsabiliza coletivamente por algo que é vital, afinal, a concepção é um bem para a sociedade, a sociedade depende de que as mulheres tenham filhos, mas esse bem social é colocado nas costas, individualizado, como se fosse uma responsabilidade unicamente da mulher. A gente tem um conjunto de mulheres, muitas são abandonadas pelos seus parceiros, têm que ser pai e mãe sozinhas, e há o mundo do trabalho nessa lógica da competitividade, do mérito de uma competição que não leva em consideração as desigualdades colocadas e estabelecidas na vida, tem punindo sistematicamente a mulher pela gravidez. A gente teve aqui um debate sobre os direitos trabalhistas das mulheres, isso é um processo de desconhecimento muito grande. O Sereche apresentou, inclusive, uma realidade que tem crescido, que são chegando para o Centro de Referência, essas denúncias em relação à sede moral. Muitas vezes acontece que a mulher que engravida, ela passa a ser perseguida sistematicamente dentro do espaço do trabalho, forçando, então, ela a pedir demissão, forçando ela mesma a sair, porque não aguenta, isso com impacto sobre a saúde mental, a saúde da criança, porque uma mulher que está sob uma tensão tão forte, impacta também a saúde da criança. Nós discutimos, inclusive, começamos a discutir uma proposta, junto ao Ministério Público do Trabalho, de fazermos processos formativos junto aos centros de saúde. Nós vamos formalizar essa discussão com a Secretaria de Saúde, e que a gente possa, então, tomar iniciativas de combater para que a sociedade se responsabilize pelo cuidado das crianças, e que a gente tire esse peso das costas das mulheres. E tem uma questão fundamental nisso, que é o acesso à creche, o acesso à educação infantil. Então, eu convido a todo mundo que queira ver o rico debate, que acesse nas nossas páginas, nas nossas redes sociais. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Mariana Conte. Vereador Campos Filho, próximo vereador inscrito. O próximo vereador inscrito é o vereador Sr. Gustavo Peta. Vereador Gustavo Peta, V. Exª tem a tribuna por até cinco minutos. Caro presidente, demais vereadores, público aqui presente. Presidente, primeiro, falar de um tema que é muito importante na nossa cidade, que é o tema do transporte público. É muito importante que todos saibam que já está concluso para a decisão, na primeira vara aqui do município de Campinas, uma decisão sobre vários reajustes de transporte numa ação civil pública feita pelo Ministério Público do Estado. Então, nós podemos ter nas próximas horas, nos próximos dias, uma decisão sobre um aumento inicialmente de 2014 para 2015. Mas é muito importante que todos saibam que, se a decisão for favorável, se o juiz aceitar todos os questionamentos feitos pelo Ministério Público, isso terá impacto nos aumentos feitos nos anos seguintes. porque todos eles vão carregar os vícios desse aumento que está sendo discutido agora no judiciário da nossa cidade. Então, há uma expectativa grande, mas eu estou falando desse tema por quê? Porque, ao mesmo tempo que há uma expectativa que esses reajustes abusivos sejam realmente impedidos pelo Poder Judiciário, como foi agora recentemente uma decisão da Justiça em relação ao aumento abusivo na conta de água do município, em que a Sanasa está sendo obrigada a preparar o ressarcimento dos usuários da nossa cidade, nós estamos prestes a ter a publicação de um edital, do novo edital do transporte, que é um edital que a Secretaria foi, na prática, obrigada pelo Poder Judiciário a apresentar esse novo edital. Esse novo edital vai ter duração de 15 anos, podendo ser prorrogado por mais cinco. Então, é algo muito importante para o município. E eu quero aqui fazer coro com um movimento que está muito forte nas redes sociais e também da ONG Minha Campinas, que exige um debate público, uma audiência pública, uma consulta pública, antes da publicação desse edital. Não é possível que um tema de tanta relevância será apresentado para o município sem transparência, sem discussão com a sociedade civil, com as pessoas, com os usuários de transporte. Então, há uma campanha muito grande, que está crescendo muito, que chega de esperar no ponto, que é da ONG Minha Campinas. E eu quero aqui reforçar essa campanha, porque nós não podemos admitir que o novo edital que será publicado e que terá impacto na vida de centenas de milhares de pessoas no município de Campinas para os próximos 20 anos seja feito sem consulta pública, sem audiência pública, sem debate com o conjunto da sociedade. Então, nós estamos aqui fazendo esse apelo. É evidente que há possibilidade, inclusive, de judicialização, se o debate não for feito da maneira adequada, porque é sempre esse um recurso, que é o último, mas que muitas vezes é utilizado, para que a transparência esteja presente desde o início, antes da publicação do novo edital do transporte público em Campinas. Então, essa é a primeira questão. A segunda, que eu gostaria aqui de trazer a essa casa, no minuto que me falta, é que, mais uma vez, o Tribunal de Contas do Estado alerta a Prefeitura por conta do descumprimento dos 25% constitucionais em educação. O que acontece? Do ponto de vista da lei, o município tem a obrigação de investir os 25% ao longo do ano. O que tem acontecido nos últimos anos em Campinas, e não só nessa administração, em praticamente todas as administrações, é que a administração deixa para o mês de dezembro a consolidação dos 25%. E isso traz uma consequência muito ruim para o município, porque o gasto é feito sem planejamento, teve uma administração que contratou kits que não serviam para nada, recentemente a administração tem comprado prédios para a administração pública, o que não é ilegal, mas que não deixa de ser equivocado do ponto de vista da gestão. Tem muita coisa que precisa ser feita e que é mais prioridade e acaba não sendo por conta da falta de planejamento por parte do Buder Municipal. Então, esse alerta é um alerta importante. O município de Campinas, hoje, no primeiro semestre, não investiu os 25% constitucionais em educação pública aqui na nossa cidade. Obrigado, vereador Gustavo Pita. Pela ordem, presidente. Só gostaria que consignasse um minuto de silêncio ao doutor José Antônio Trevisan. Ele veio de Itápolis, da Direito, na primeira turma da faculdade, foi o primeiro presidente do diretório acadêmico e o único da história da faculdade a ser reeleito, deixando dois filhos, o Fábio e o Fernando. Vereador, com toda certeza, nós vamos fazer o comunicado à família. Já foi feito o pedido de um minuto de silêncio anteriormente, mas também fica aqui deferido o minuto de silêncio de vossa excelência. Muito obrigado. Sinta-se contemplado também. Vereador Campos Filho, próximo vereador escrito. Próximo vereador escrito, senhor presidente, é o vereador, senhor Carmo Luiz. Vereador Carmo Luiz, não está presente. Próximo vereador escrito, próximo vereador escrito, vereador Carlão, do Partido dos Trabalhadores. Não, não, o vereador Carmo Luiz apareceu. Apareceu. Sua excelência está com a tribuna por cinco minutos. senhor presidente, você tentou adiar, mas não teve jeito, não é, presidente? Teve que inscrever de novo. Marcos Bernardelli, demais vereadores, público presente, você, telespectador da TV Câmara, que nos assiste, nos prestigia com a sua audiência, no canal 39.3 da TV Câmara. Senhor presidente, hoje fora pedido um minuto de silêncio pelo falecimento da jovem Cláudia, Falavinha Brandão, que faleceu nesta madrugada na cidade de São Paulo, que é sobrinha de um palestrante que iria proferir uma palestra hoje aqui na Câmara Municipal de Campinas, aqui neste plenário, inclusive, que é o professor Aldair José Falavinha, o professor de matemática e administrador, no qual eu transmito as minhas condolências. Gostaria de aproveitar, dentro do mesmo tema, e agradecer a professora, a senhora professora Nelly Monteiro, que é coordenadora da Elecamp, e que, com sua eficácia profissional, mesmo com o cancelamento do palestrante, convidou o nobre vereador, amigo, líder de governo, Luiz Carlos Rossini, que improvisou uma palestra nesta manhã, com o tema Projeto de Vida, e gostaria de parabenizar o vereador, e agradecer também o vereador, Luiz Carlos Rossini, pelo proferimento da palestra de hoje, onde recebeu muitos elogios, viu, vereador, muitos elogios, de todo o público que esteve presente, de todos os alunos, os professores, e eu, mais uma vez, agradeço por ter agido junto com a coordenadora da Elecamp, a professora Nelly Monteiro, que hoje faz cinco anos de Câmara Municipal, e que foi a primeira concursada que assumiu o cargo desde o último concurso que fora realizado pelo então presidente Campos Filho. Parabenizo, também agradeço à CIE, pelo apoio que tem dado a esta casa e por toda a parceria, e o agradecimento se estende a todos que participaram, o Denis e toda a equipe que participou, junto com, para que esse evento pudesse acontecer. Não estou aqui apenas simplesmente como vereador, mas também como autor da lei, como vereador, e autor da lei municipal 15-345 de 2016, que institui aqui em Campinas o dia municipal do estagiário. E desde 2015 temos um trabalho muito forte com o CIE e outras equipes, estou lutando pelos estagiários, aprendiz, é um trabalho que é uma parte importante do nosso trabalho e que busca incentivar o estagiário, que é o primeiro ponto de partida de muitas vezes uma trajetória humana como profissional. E gostaria também, bem rápido, que eu tenho dois minutos apenas, de falar da lei 15485 de 2017, que trata da virada esportiva no âmbito do nosso município. E neste final de semana, gostaríamos de convidar a todos para a virada esportiva, que irá acontecer em vários pontos da nossa cidade. E a programação da edição de 2019 da virada esportiva promete fazer Campinas respirar esportes por 72 horas ininterruptas. Nos dias 23, 24 e 25 de agosto, serão mais de 200 atividades esportivas espalhadas por 40 pontos da cidade a fim de atender todos os gostos e condicionamentos e faixas etárias. Para a edição de 2019, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e parceiros planejaram uma programação que inclui vela na Lagoa do Taquarau, yoga na praça, passeio de carrinho de Rolimã, escalada esportiva, caminhadas pelos parques e fazendas, jetesquida na Lagoa do Taquarau, capoeira, tenda cultural, dança de salão, corrida noturna, e entre outras modalidades que a virada cultural terá, serão 72 horas ininterruptas de esportes, muitas atividades gratuitas, acessíveis aos idosos e às pessoas com deficiências e, como nós dissemos, das mais diferentes faixas etárias e ambos os sexos. Segundo a Secretaria de Esportes, senhor presidente, a meta para este ano é ampliar ainda mais o número de participantes e incentivar a prática permanente de exercícios físicos, além de fazer do esporte um instrumento de inclusão social. Parabenizar o secretário de Esportes, Dário Saad, ao prefeito Jonas Donizete, toda a equipe que vem trabalhando e todos nós juntos participarmos, quem sabe, dessa grande virada esportiva que mais uma vez se apresenta agora no dia 23, 24 e 25 e o que faz com que haja o engrandecimento da nossa cidade e possamos incentivar realmente o esporte da nossa cidade, senhor presidente. Agradeço aí a fala e agradeço a você que nos assistiu através da TV Câmara. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Carmo Luiz, vereador Campos Ciro, próximo vereador inscrito. Agradeço aí, senhor presidente, o vereador Carlão do Partido dos Trabalhadores. Vereador Carlão do PT, vossa excelência tem a tribuna por até cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Mariana Conte, público aqui presente. Senhor presidente, a gente tem ouvido debates aqui ao longo das últimas sessões de que a gente da oposição só faz crítica ao governo porque nós queremos que o governo não dê certo. mas nós precisamos chamar atenção desse governo sempre quando a gente vier nessa tribuna porque não é possível nós, essa casa, já fez visita na glicério, já detectamos as várias deficiências que sofrem as pessoas portadoras deficiência visual para andar no centro de Campinas, principalmente depois da reforma da glicério. E até o momento, depois de ouvir nessa casa a presença da Indec apresentando projetos mirabolantes, sinal inteligente, que vai botar o sinal sonoro, mas a gente não viu a prefeitura mover uma palha. as pessoas com deficiência visual e cadeirante também continuam tendo muita dificuldade de andar no centro de Campinas, seja para ir na prefeitura, para andar na glicério, para andar na 13 de maio, nós conhecemos hoje pessoas com deficiência que tem medo de sair de casa porque não conseguem atravessar a rua no centro, porque não tem um sinal sonoro, os cadeirantes não conseguem trafegar na 13 de maio porque não tem uma sinalização adequada. Então, nós já fizemos vários requerimentos de formação, fizemos ofício, fomos visitar, levamos para a prefeitura, fizemos debate nessa casa, o vereador Zé Carlos nos acompanhou, o presidente dessa casa também teve presente, mas não adianta, falar com a prefeitura é a mesma coisa que não falar com ninguém, nós não queremos ficar judicializando as coisas, só que não é possível, não dá para a gente continuar brincando de fazer política ou brincando de ser vereador quando o quarto andar e o seu secretariado não dá bola para as dificuldades que nós temos aqui na cidade de Campinas. Estou falando da questão do deficiente visual, mas em todas as áreas em que a gente tem procurado a prefeitura não estamos vendo eco, então é preciso que a gente não mais fique convidando o secretário de transporte, essa casa tem que começar a aprovar a convocação de secretário para que eles possam vir prestar conta aqui nessa casa, prestar conta nessa casa significa prestar conta para a sociedade, para a sociedade como um todo. Nós vimos a situação desse jovem que o Rubem Gás convidou para vir aqui hoje e essa casa no projeto que o Zé Carlos apresentou aqui para esses fios que ficam caídos na rua, mas continuam os fios caídos na rua, não acontece nada com a CPFL, não acontece nada com a TIM, não acontece nada com a Claro e nós temos que começar a tomar previdência. Existe justiça, existe cadeia e essa casa tem o poder para isso. Nós precisamos, se for o caso, instalar uma comissão parlamentar de inquérito aqui para começar a responsabilizar as pessoas que têm responsabilidade de fazer uma boa gestão nessa cidade sem ficar nos enganando. então eles estão brincando com a gente sem respeitar essa casa e a falta de respeito dessa casa muitas vezes é culpa nossa porque quando eles não fazem a gente deixa passar também e nós precisamos não é só nós da oposição acho que o conjunto dos 33 vereadores precisamos começar a tomar providências duras para aquilo que a prefeitura deixa de cumprir para aquilo que ela deixa de exigir que são os direitos fundamentais das pessoas poderem ir e vir trafegar nessa cidade com segurança então nós não podemos mais fazer silêncio eu não queria fazer disso uma demanda judicial mas eu estou vendo que vai ser o jeito se caso continuar com esse silêncio esse descaso e a falta de respeito não com esse vereador mas com esta casa vamos se unir e fazer esse enfrentamento porque os deficientes que a gente fala sempre que apoia mas na hora de defender seus direitos o silêncio é colocado aqui em primeiro lugar obrigado senhor presidente obrigado vereador Cardão do PT vereador Camposírio próximo vereador escrito próximo vereador escrito vereador Pedro Tourinho do PT vereador Pedro Tourinho vossa excelência tem a tribuna por até 5 minutos boa noite senhoras senhores vereadora e vereadores público que nos assiste na TV Câmara venham fazer uso da tribuna para tratar de vários assuntos o primeiro assunto que eu gostaria de tratar diz respeito a uma representação que eu realizei nosso mandato realizou junto ao Ministério Público Estadual e que trata da questão do transporte adaptado a gente apurou junto com outros mandatos aqui inclusive mais de 100 crianças na fila de espera para o transporte adaptado em Campinas o Ministério Público decidiu então abrir o inquérito civil público com base na nossa representação eu falei isso aqui algumas semanas atrás e eu recebi a notícia muito surpreendente de que a resposta da Prefeitura para o Ministério Público é de que há cerca de 100 crianças próximo de 100 crianças que estavam na fila de espera para o transporte adaptado foram todas atendidas isso me surpreendeu muito positivamente naturalmente se a Prefeitura tiver de fato agilizado o atendimento para essas 100 crianças vai ser um feito que mostra a meu ver que boa parte do que estava deixando de acontecer deixava de acontecer por omissão por leniência por incompetência de fato porque bastou espremer a Prefeitura que a Prefeitura decidiu se movimentar mas como a gente aprende a ser desconfiado nessa vida nesse trabalho da vida pública eu protocolei requerimentos de informação para apurar melhor essa notícia e ter certeza absoluta de que a Prefeitura de fato está atendendo essas quase 100 crianças e aguardo agora daqui a alguns dias a resposta desse requerimento espero sinceramente que venha uma resposta bem redigida não aquelas respostas mal escritas que o barreiro secretário de transportes costuma dar para a gente quando a gente faz requerimentos sobre a área de transportes e que elas de fato me convençam de que a Prefeitura não está mentindo para ninguém quero então primeiramente falar disso a segunda coisa é a minha preocupação mais uma vez na área da saúde pública com a falta de medicamentos na nossa rede a próxima vítima da falta de medicamentos são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina é uma classe de medicamentos que são nada menos do que os antidepressivos mais utilizados pela população nominadamente a fluoxetina e a sertralina a gente está tendo uma falta importante da fluoxetina 20mg e uma falta severa da sertralina 50mg quando a gente fala desses medicamentos é muito importante saber que esses medicamentos são medicamentos com demonstrada eficácia para tratar a depressão dos quais milhares de campineiros dependem para encontrarem forças para exercer as suas atividades no dia a dia para terem disposição quem já enfrentou um quadro depressivo sabe como esses medicamentos quando devidamente prescritos ajudam as pessoas a se reerguer e se reorganizar nas suas vidas e aqui eu tenho né a imagem por exemplo da sertralina 50mg quem está vendo aí na tv câmera esses pontinhos vermelhos aqui vocês podem ver que é praticamente um mar vermelho aqui são os lugares os postos de saúde onde está em falta apenas um centro de saúde hoje na cidade tem a sertralina e da mesma forma a fluoxetina né aqui um pouco mais alguns pontilhados verdes mas predominantemente na nossa rede também a fluoxetina em falta o prejuízo para as pessoas quando esse remédio de falta é severo né as pessoas têm a descontinuidade do seu tratamento aumenta o risco das complicações mais graves da depressão acontecerem as pessoas depois muitas vezes não conseguem retomar o tratamento né não conseguem manter suas atividades laborais suas atividades pessoais enfim é um prejuízo global e a gente ouviu da prefeitura de que o produto foi por causa de um fornecedor e que e que ele inclusive foi punido por causa dessa falta a gente quer de novo apurar isso também temos requerimentos de informação tratando dessa questão que a nosso ver é inadmissível para finalizar né aproveitando aqui o último minuto que eu tenho de 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 sessão hoje eu quero aqui lamentar né mais uma vez o fato da gente tá tendo um debate no âmbito nacional no que diz respeito ao meio ambiente que tem deixado todo o planeta literalmente de cabelo em pé né a gente teve uma taxa de desmatamento nesse último mês na Amazônia que é uma taxa sem precedentes né uma taxa recorde evidentemente todo mundo tá acompanhando a vergonha da conduta do Jair Bolsonaro no que diz respeito ao INPE né as instituições científicas do Brasil demitindo cientistas renomados de instituições justamente porque eles apresentam dados que não são os dados que agradam ao governo é uma vergonha isso acontecer e hoje a gente viu acontecer aqui por volta das três e meia um pouco da consequência dessa destruição do meio ambiente das queimadas a cidade de São Paulo a cidade de Campinas ficou escura de acordo com os técnicos do INMET da Climatempo isso é por causa de queimadas que aconteceram na fronteira do Mato Grosso na região amazônica há uma controvérsia se foi no Paraguai ou não e que junto com a frente fria deixaram nossa cidade escura é uma loucura a gente imaginar a intensidade das queimadas que produziram um fenômeno climático como esse né porque a nossa cidade parecia que estava passando por um eclipse muito obrigado obrigado vereador Pedro Torino vereador Campos Filho próximo vereador escrito próximo vereador escrito vereador senhor Nelson Osri vereador Nelson Osri vossa excelência tem a tribuna por até cinco minutos boa noite presidente demais membros da mesa vereadores vereadora público presente e todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara eu quero de forma bem breve informar que algumas situações que ocorrem na saúde pública e isso me preocupa bastante até porque a maior parte das demandas que eu recebo no gabinete dependentes químicos pessoas que precisam utilizar do SUS não conseguem por incrível que pareça até hoje nem realizar um simples exame de urina por falta de frasquinho isso realmente é inadmissível então eu relato aqui algumas situações o que me traz a essa tribuna apresentar mais uma vez uma CPI a CPI da rede Mário Gatti a rede Mário Gatti logo que foi discutida debatida nesse plenário eu fui contrário porque se não estão conseguindo tomar conta nem do hospital Mário Gatti quanto menos tomar conta cuidar de dois hospitais no caso o hospital Ouro Verde tive um momento durante o ano passado não o começo desse ano visitando a sede da rede Mário Gatti junto com o presidente Pimenta e os demais procuradores que ali trabalham e pude perceber realmente uma sede muito luxuosa mas quem visita a sede da rede Mário Gatti é totalmente desproporcional com o hospital Mário Gatti aonde rachaduras aonde você consegue observar o céu de dentro de algumas repartições aonde você observa idosos crianças sem receber o tratamento adequado e se você se dirigir ao hospital Ouro Verde você com certeza vai constatar mais incompatibilidade com a sede luxuosa da rede Mário Gatti então eu não estou preocupado aqui quantas CPIs quantas CPIs eu vou apresentar eu estou preocupado aqui com quantas CPIs e quantas CPIs a base do governo vai se omitir e não vai fiscalizar isso realmente me revolta porque não é justo a população de Campinas precisar da saúde pública precisar do transporte público precisar da escola pública e tudo que é público nada funciona e aí nós somos obrigados a deparar com o prefeito Jonas Donizete falando que vai inaugurar posto de saúde que vai inaugurar isso que vai inaugurar aquilo o que adianta inaugurar vender essa fumaça para a população de Campinas para amanhã não ter médico amanhã não tem remédio amanhã não tem insumo então está vendendo fumaça sim e eu quero deixar aqui a mensagem que eu vou continuar cumprindo o meu papel e vou continuar fiscalizando e vou continuar constatando visitando os postos de saúde os hospitais batendo de frente com essa administração corrupta uma administração que mete a mão no dinheiro público não respeita o cidadão cidadão esse que paga altíssimos impostos que paga a passagem mais cara do Brasil que paga a água mais cara do Brasil e é obrigado a ver um prefeito e uma base de governo tentando de tudo que é jeito vender fumaça a população e fingir que está tudo bem não está tudo bem estou de fato revoltado alguns momentos eu penso até em sair fora desse jogo mas não vou fazer isso porque realmente é lamentável observarmos uma câmara municipal tão omissa como essa chegou a hora da população ir para a rua pedir a saída do governo Jonas Donizete do prefeito Jonas Donizete chegou a hora da população ir para a rua pedir a saída de alguns vereadores pedir a saída de alguns vereadores porque não tem cabimento você que paga o salário de toda essa turma aqui você está feliz com a saúde pública você está feliz com os vereadores que não assinam a CPI então acho que chegou a hora de acordar e por isso que eu falo que eu não durmo não durmo no ponto e estou observando muitas pessoas dormindo aqui relatei alguns pontos mas vou jogar na minha rede social e lá vocês acompanham muito obrigado a todos e vale lembrar que a cidade não fecha presidente e esse vereador não dorme obrigado vereador Nelson Orça vereador Camposílio próximo vereador inscrito não há mais vereadores inscritos não havendo mais inscritos declara suspensa reunião por 15 minutos não há mais inscritos 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 não há 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 inscritos E aí Intervalo regimental da 45ª reunião ordinária Nós vamos conversar com o presidente Marcos Bernardelli Porque é dele a autoria de um dos projetos da pauta O que trata do projeto de lei complementar Em relação ao certificado de conclusão de obra Presidente, queria que você falasse um pouquinho Qual é o objetivo da gente dar essa mudada na lei Que trata justamente da questão do potencial construtivo Boa noite, Mirna Na realidade, Mirna Essa lei é de 2009 A época foi contemplada no artigo 11 Onde aquele que alienava o potencial construtivo Ele tem a obrigação de reverter para o imóvel tombado O valor recebido Mas aquele que comprava também tinha que fazer a fiscalização Para que esse valor fosse realmente aplicado na obra destinada Nós entendemos que isso foi uma trava dentro da própria lei E agora, depois de alguns estudos Para você ter uma ideia Em Campinas, o único imóvel que foi levado a efeito A venda, ainda de forma parcial Foi o Jockey Club Porque aquele adquirente Ele não tem braço Ele não tem como fazer a fiscalização Se o dinheiro foi ou não aplicado na obra do imóvel tombado Isso cabe, evidentemente, aos órgãos públicos E o artigo 11 contempla exatamente isso Porque se esse comprador não fiscalizar o próprio certificado Ou o alvará de construção dele Não será expedido Então é uma trava que existe Muitos pretendentes à aquisição do potencial construtivo De muitos imóveis de Campinas Nos procuraram E agora, essa modificação É exatamente para tirar essa trava Aquele que comprar É claro, ele vai fazer o pagamento Mas aquele que vende É que terá que fazer o bom uso do dinheiro No imóvel tombado E aí sim, o poder público fazer a fiscalização Com isso, com certeza A gente vai poder, de fato, agora Ter um entendimento E uma aplicação plena da lei É, como eu disse Nós fizemos um levantamento Eu estive por algumas oportunidades Aliás, vocês também estiveram lá no Jockey Club Ali não foi alienado todo o potencial Foi só parte E, ao que me consta É o único projeto que foi levado a efeito em Campinas Ou seja, 10 anos de uma legislação muito positiva Extremamente positiva Mas essa trava dificulta Aqueles que vão comprar Porque eles não têm braços Para fazer a fiscalização E isso cabe ao poder público Obrigada, presidente Uma boa noite Obrigado a você também Lembrando que essa proposta Será discutida hoje na Constitucionalidade A primeira discussão E se for aprovada Venda novamente para o plenário Para ser discutida e votada no mérito Agora nós vamos conversar com o vereador Fernando Mendes Ele que é autor de dois projetos da pauta O primeiro será analisado pela primeira vez aqui na Câmara Institui o programa de prevenção ao câncer de pele Só o amigo de todos Vereador, primeiro vamos falar do só o amigo de todos Por que instituir um programa como esse na cidade de Campinas? Boa noite, Mirna Boa noite a todos que nos assistem Olha, o câncer de pele Segundo o INCA, o Instituto de Câncer Ele dá uma direção na sua estatística Que serão catalogados no ano de 2019 709 mil casos de câncer Um terço disso será câncer de pele Uma média de mais de 200 mil E o câncer de pele hoje Ele se aflora no meio das pessoas De duas maneiras Tem o melanoma, que é o grave Que é aquele que realmente mata E tem os carcinomas Os carcinomas que são os menos graves Que podem ser evitados Essa é a ideia que nós queremos De fazer criar Eu até anotei algumas coisas Por exemplo, desenvolver ações fundamentais Na prevenção Estimular por meio de campanhas anuais Promover debates sobre essa doença Juntamente com os setores organizados Realizar campanha institucional Nos meios de comunicações Com mensagens sobre o que é o câncer de pele Capacitar os profissionais na área de educação Para orientar as crianças e adolescentes Sobre a maneira correta da exposição solar E tantas outras orientações no cúnio médico Hoje nós temos estatísticas que dizem Que três pessoas, por hora Três pessoas estão morrendo No Brasil com câncer de pele Com tumor E elas muitas vezes nem sabem Surge uma coceira Surge um hematoma Surge uma cicatriz que não sara E de repente ela não sabe Que por trás daquilo Se ela tivesse uma orientação Se houvesse uma prevenção Dizem que o melanoma 90% de chance de ser curado De ser tratado De ser evitado o fato pior Então essa é a ideia De trazer a casa E se criar então Através desse projeto Essa condição para os munícipes Lembrando que também O senhor tem um segundo projeto Aqui na pauta Esse hoje que será discutido Na questão do mérito Que é aquele que dá descontos no IPTU Para os imóveis Que estão Que recebem Pelo menos ali uma vez por semana Uma feira livre Na frente da sua residência Do seu imóvel Queria que o senhor lembrasse novamente O que é exatamente esse projeto E por que é importante Ter esse desconto Veja bem Todos os munícipes Eles têm as suas obrigações tributárias E a gente quer dar um contraponto Uma compensação Para aqueles que são impedidos Pelo menos 50 vezes por ano O seu direito de ir e vir Na sua rua tem uma feira Ali você tem sujeira Ali você tem barulho E ali você tem o impedimento Da pessoa entrar e sair com o seu carro Se houver um problema Com relação ao hospital Por exemplo Que tem sido comum As pessoas O SAMU não pode entrar E a pessoa não pode sair também Para ir no médico E tantas outras situações Que começa tipo 5 da manhã E vai até meio dia Uma hora da tarde Então a ideia É fazer com que Como outras cidades já tem Nós temos várias cidades Como Guarulhos Como Sorocaba Como Guarujá E tantas outras cidades Que hoje já dão desconto Não de 20% Como eu estou propondo Estão dando desconto De 50% Então a ideia é Fazer com que O munícipe que se sente De alguma forma Atrapalhado Impedido de ir e vir Ou pelo menos 50 vezes por ano Nós temos 84 feiras Na cidade de Campinas Então eles têm essa compensação Que eu acho que é justa Obrigada vereador E uma boa noite Boa noite a todos Outro projeto da pauta É de autoria do vereador Rodrigo da Farmadique Que hoje será discutido Na legalidade Ele obriga Que o órgão responsável Pela gestão Da arrecadação De multas Aqui em Campinas Envio ao poder legislativo Um relatório Quadrimestral Inclusive com a apresentação Desse relatório Aqui para os vereadores Para o público Em geral Né vereador Queria que você falasse Um pouquinho dessa intenção De dar essa transparência No que diz respeito A arrecadação E a destinação Das multas Em nossa cidade Sim, boa noite Mirna Boa noite A nossos telespectadores Esse projeto Vem fortalecer O poder fiscalizador Do legislativo A sociedade Ela clama Por mais transparência No gasto público E também Onde é investido Os dinheiros Arrecadados Das multas Então esse projeto É para dar transparência E obrigar Quem é que venha A cada quatro meses Fazer a prestação De contas Do valor Do arrecadado Com o dinheiro Das multas Porque o recurso Arrecadado com as multas Não pode ser investido Em outras áreas A não ser no próprio trânsito Com a fiscalização Com a sinalização De trânsito Policiamento Esse é o objetivo principal Da transparência E aumentar o poder Fiscalizador Aqui do poder legislativo A gente já tem Por exemplo A prestação de contas Da própria prefeitura Em especial Da área da saúde Também Que é aquela Prestação quadrimestral Porque no seu entendimento Vereador É importante Que a INDEC No caso Secretaria de Trânsito Aqui de transporte De Campinas Também faça Esse processo O principal questionamento Da população Sempre foi Na questão De que existe Uma indústria Da multa De que em determinado Momento Que a prefeitura Precisa arrecadar Ela aumenta A quantidade De multas E a fiscalização E isso vai dar Transparência Para provar Que não é assim Ou talvez Cabe provando ao contrário Mas o que diz A lei É que o montante Arrecadado Com as multas Tem que ser investido Exclusivamente No trânsito Então aí Não caberia Dizer que existe Uma indústria Da multa Porque esse recurso Não pode utilizar Para folha de pagamento De servidores em geral Por exemplo Ou cobrir Ou para fazer Uma outra obra Então Como eu disse A transparência É o objetivo Desse projeto E aí A cada quatro meses O gestor Da INDEC No caso O secretário Ou algum gestor Será obrigado Vir aqui Fazer a prestação De contas Esse recurso Onde ele está sendo investido Até porque Se ele estiver sendo investido Em outra área A não ser o trânsito Aí seria uma infração De improbidade administrativa O prefeito O gestor Acabaria levando Um processo Sobre isso O legislativo Teria que tomar Uma providência É isso que nós queremos Obrigada vereador E uma boa noite Obrigado Boa noite E agora nós vamos falar Sobre um projeto Que inclusive Passou por audiência pública Foi muito discutido aqui É o projeto Que trata Da regularização De construções Clandestinas Irregulares Conhecida como Lei do Puxadinho Hoje ela vai ser votada Em primeira discussão E quem vai conversar Com a gente É o vereador Zé Carlos O vereador Zé Carlos Inclusive lembrando Ele é o autor Da lei original Existe uma lei original Já aprovada Pela Câmara No entanto Essa lei foi considerada Inconstitucional Porque deveria vir Do executivo No entendimento Do Ministério Público E agora Veio pelo executivo Para enfim Resolvermos essa questão Queria que o senhor falasse Um pouquinho Sobre a importância De a gente agora Ter essa lei Aqui na cidade Para regularizar Essas construções Vereador uma boa noite Boa noite Na realidade Nós fizemos essa lei Em 2015 Em 2016 E ela passou a vigorar Infelizmente A gente sabia Que a lei Tinha qualquer coisa De inconstitucionalidade Embora São Paulo Já existe precedente Existe já É Precedente São Paulo A Câmara de São Paulo Fez leis Outro tipo de lei Mas também Que mexe com O solo urbanístico Da cidade E foi aprovado E entraram com inconstitucionalidade E não conseguiram derrubar Desculpa Infelizmente Aqui na nossa cidade Nós fizemos essa lei Porque não existe Uma lei específica Para regularização Daquilo que foi construído Irregular Ou ampliado Irregularmente Então Há muito tempo A gente busca Eu Por exemplo Tenho casa Moro na Vila Padre Enxieta E fiz aumento Porque meu filho casou E coisa desse tipo Como tantos outros fizeram E não existe Lei de regularização Então nós propusemos Não 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 legisleio Em causa própria Mesmo porque Eu entrei na justiça E consegui E consegui A regularização Da minha casa Mas entrando na justiça Mas nós temos Na cidade de Campinas Nem todo mundo Pode entrar na justiça Então nós fizemos Essa lei A lei valeu Ela teve uma validade Por oito meses Seis, oito meses De validade O Ministério Público Entrou com um pedido De adim Conseguiu adim Nós estamos questionando Essa adim Mas enquanto Todos nós sabemos Que a justiça É morosa É demorada E E Esse projeto E a cidade Requer urgência Então nós solicitamos Ao prefeito municipal Que fizesse Aí o Uma lei Semelhante a nossa Ou igual Parecida Para que os moradores Possam regularizar Porque ganha o morador E ganha a prefeitura Com a regularização Então essa lei Vem em boa hora Eu espero que os pares Eu fui relator da lei Agora nesse momento Eu espero que os nossos pares Os 33 vereadores Vote favorável A essa lei Que vem Aí Para facilitar A vida De todos os moradores Que tem a sua casa Com Com essas irregularidades Tá certo Então a gente aguarda Porque hoje É a primeira discussão Do projeto Obrigada Nós temos a primeira discussão Nesse projeto Na quarta-feira Às 14 horas Nós teremos A audiência pública Aqui na casa Convido a população Que queira participar Dessa audiência pública Nós já tivemos Uma na comissão De constituição Legalidade Vamos fazer outra Agora na comissão De política urbana Então você Está convidado Telespectadores Da TV Câmara A participar Da audiência pública No dia 21 Às 14 horas Obrigada E uma boa noite Obrigado Eu que agradeço Então daqui a pouco A gente vai falar Sobre audiência pública Mas dentro de instantes Será retomada A 45ª reunião ordinária Solicito Aos senhores vereadores Que façam registrar Suas presenças No painel eletrônico Vereador Gustavo Peta Vereador Carlão do PT Hermínio Monteiro Vereador Fernando Mendes Vereador Jorge Chinarda Jorge da Farmácia Pastor Elias Vereador Luiz Cirilo Vereador Zé Carlos Vereador Rubens Gás Vereador Tenente Santini Vereador Aurélio Cláudio Vereador Paulo Galtério Vereador Paulo Galtério Indago do vereador Primeiro secretário Rodrigo da Farmadique O número de vereadores presentes Senhor presidente Marcos Bernardelli 24 vereadores Registraram presença E portanto Estão presentes Com 24 vereadores presentes Acordo Declaro aberta a ordem do dia Incluído na pauta Eu vou passar a palavra Para a vossa excelência E vossa excelência Pede na sequência Incluído na pauta Nos termos do artigo 144 Regimento interno Mediante requerimento 210019 Item 1 Primeira discussão e votação Do projeto de lei 38717 Processo 225846 Autoria do vereador Senhor Fernando Mendes Que institui o programa De prevenção ao câncer De pele Só o amigo de todos No município de Campinas Convoco a comissão De condição e legalidade Para isarar parecer Vereador Luiz Henrique Serilo Indago de vossa excelência Se há necessidade de tempo Vereador Luiz Henrique Serilo Vereador Luiz Henrique Indago de vossa excelência Se há necessidade de tempo Senhor presidente Pela ordem Pois não Eu como presidente Da comissão de constituição e legalidade Eu requiro 10 minutos Para que os membros Possam discutir Porém eu formalizei Um requerimento Já está na mesa Porém eu quero comunicar Os membros da comissão Requeiro 10 minutos Pois não Está definido Está definido Obrigado 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 Senhor presidente Pois não Pela ordem A comissão já se encontra Em condições de isarar parecer Eu indico o vereador Zé Carlos Para isarar parecer Do item 1 Posso desconsiderar O seu pedido de vista Fica desconsiderado O pedido de vista Do presidente da comissão de legalidade Vereador Zé Carlos Vossa excelência Tem a tribuna Paisará aparecer Senhor presidente Senhor vereadores A comissão reunida Isarar aparecer favorável Por maioria absoluta Com o parecer favorável ao projeto A matéria entra em discussão Indago o vereador Segundo secretário Campos Filho Se há vereadores Escrito a discutir Não há vereadores Para discutir Senhor presidente Não havendo vereadores Escrito a discussão O projeto vai a votação Vereadores favoráveis Permaneçam a comissão Aprovado Item 2 Turno 1 discussão E votação Do projeto Decreto legislativo 111-16 Processo 222-184 De autoridade Do senhor vereador Cid Ferreira Que concede título Cidadão campineiro A Antônio José Iskibilski Aparecer da comissão especial De honraria Favorável Com o parecer favorável Ao projeto A matéria Entra em discussão Indago do vereador Campos Filho Senhor vereador Escrito a discuti-lo Não senhor presidente Não há vereadores Não havendo vereadores Escrito o projeto Vai a votação Vereadores favoráveis Apertarão a tecla sim Vereadores contrários Apertarão a tecla não Em votação Passa Usa o do Nelson Usa o do Nelson Aerto da farmácia Cidão Santos Edson Ribeiro Jota Silva E Marcelo Silva Declaro encerrada a votação Indago do vereador Rodrigo da farmácia Que o resultado Pois não senhor presidente Nós temos 28 votos Favoráveis ao projeto Com 28 favoráveis ao projeto O mesmo está aprovado E tem três túneis Pela ordem presidente Pois não vereador Luiz Rossini Apenas para que fosse Consignado também No pedido de minuto De silêncio Já feito por essa câmara A memória De Fábio Bittencourt Artista plástico Que faleceu No meio da semana Uma pessoa reconhecida Conceituada Na nossa cidade E também Cleusa Moraes A Cleuzinha Professora aposentada Da IMF Padre Francisco Silva Criadora do Jocade Deixa saudades Então A nossa homenagem Às famílias Das pessoas Que fica registrada No minuto de silêncio Fica definido também Da mesma forma Que as anteriores Item 3 Turno de discussão E votação Do projeto de lei Projeto de decreto legislativo 9819 Processo 229865 De autoria Do senhor vereador Gilberto Vermelho Que concede título Cidadão emérito Ao cabo da polícia militar Luiz Fernando Estevam Parecer da comissão especial De honraria Favorável Com parecer favorável Ao projeto A matéria entre discussão Indago, vereador Campos Filho Se há vereador escrito A discuti-lo Não há vereadores A discutir Não havendo vereadores A discutir O projeto Entra em votação Vereadores favoráveis Apertarão a tecla sim E vereadores contrários Apertarão a tecla não Em votação Vereador Jorge da farmácia Vereador Jorge da farmácia Vereador pastor Elias Encerrada a votação Encerrada a votação Queria agradecer Queria agradecer Queria agradecer os nobres vereadores E a vereadora Mariana Conte Por essa justa homenagem Ao cabo da polícia militar Luiz Fernando Estevam Que realmente É uma pessoa Que vem honrando Esta homenagem Desta casa E fazendo um grande trabalho Na polícia militar De estado de São Paulo Muito obrigado a todos Pois não Vereador Irmundo Monteiro Pela ordem Senhor presidente Pois não Queria registrar a presença Do advogado Júlio Reis Meu contemporâneo Da faculdade de direito Da Metro Camp Júlio Reis Seja bem vindo Sinta-se Em casa Como já esteve Na legislatura passada E aqui Vossa excelência Será sempre Muitíssimo bem recebido Item 4 Primeira discussão É a votação Do projeto de lei complementar 2619 Processo número 229732 De autoria Do seu prefeito municipal Com emendas Que dispõe sobre A regularização De construções Clandestinas E irregulares Na forma que especifica E da outras providências Parecer da comissão De construção e legalidade Favorável Ao projeto E as emendas De folhas 73 e 96 Convoco A comissão De construção e legalidade Para exercer As emendas De folhas 160 Barra 169 E 172 Barra 173 Senhor presidente A comissão Indica o nobre vereador Carmo Luiz Para exercer Vereador Carmo Luiz Senhor presidente A lei complementar 2619 Do processo Número 229738 A comissão de legalidade Já se reuniu Deu parecer favorável Por unanimidade Senhor presidente Ao projeto E as emendas Ao projeto E as emendas Senhor presidente Desculpa O projeto Já foi votado As emendas Só as emendas Senhor presidente Vamos só Ressaltar as folhas Para que não venhamos A cometer equívocos Emenda de folha 160 Barra 169 Barra Emenda 172 Barra 173 Perfeito Com parecer favorável Ao projeto E as emendas De folha 160 Barra 169 172 Barra 173 A matéria E 73 E 96 A matéria Vai à discussão Indaga o vereador Campos Filho Se há vereador inscrito A discuti-lo Não há vereadores Inscritos para a discussão Não havendo vereador inscrito O projeto vai à votação Vereadores favoráveis Apertarão a tecla sim Vereadores contrários Apertarão a tecla não Em votação Vereador Carlão do PT Vereador Gustavo Peta Vereador Luiz Henrique Cirilo Vereador Vinícius Gratti Eu gostaria que um dos nossos técnicos Fosse Socorrer o vereador Vinícius Gratti Indaga do vereador Rodrigo da Farmatica Encerrada a votação Resultado Senhor presidente Temos 27 votos favoráveis ao projeto Com 27 votos favoráveis ao projeto O projeto está aprovado Agora votaremos as emendas Folha 73 Folha 96 Folha 160 Folha 172 E 173 A votação será única para todas as emendas Vereadores favoráveis apertarão a tecla sim Vereadores contrários apertarão a tecla não Em votação A votação Vereador Aurélio Cláudio Vereador Aurélio Cláudio Mariana Conte Vereador Nelson Rors Votação encerrada, indaga do vereador primeiro-secretário, o resultado. Presidente, temos 27 votos favoráveis às emendas. Com 27 votos favoráveis, as emendas de folhas 73, 96, 160, 172 e 173 estão aprovadas. Item quinto. Segunda discussão em votação do projeto de lei 305, 173, processo 225, 416, de autoria do senhor vereador Fernando Mendes, que dispõe sobre a concessão de desconto no valor do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana e PTU de imóveis localizados nas vias públicas do município de Campinas, onde se realizam feiras livres parecerem, lhes da comissão de construção e legalidade, da comissão de político urbano, da comissão de finanças de orçamento favoráveis. Há um requerimento firmado pelo líder do governo para retirada com vistas do projeto. Requerimento colocado em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos contrários. Requerimento aprovado. Item 6. Primeira discussão é a votação do projeto de lei 7319, processo 229826, de autoria do prefeito de Almeida, que altera os incisos 1 e 2 do artigo 1º da lei 15059, de 10 de setembro de 2015, que dispõe sobre a criação do distrito do Ouro Verde e da outros providências para ser da comissão de legalidade favorável. Com parecer favorável ao projeto, a matéria vai à discussão. Indaga o vereador segundo secretário. Se há vereador inscrito à discussão. Não, senhor presidente, não há vereador inscrito. Não havendo vereadores inscritos a discutir, o projeto vai à votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Item 7. Primeira discussão e votação do projeto de lei 31318, processo 22836, de autoria do senhor vereador Rodrigo da Farmadique, que obriga o órgão responsável pela gestão da arrecadação de mútuos de trânsito do município de Campinas a enviar ao Poder Legislativo Municipal Relatório Quadrimestral, com a prestação de contas dos recursos arrecadados e sua destinação. Parecer da comissão de construção de legalidade favorável. Nós temos... Convoco a comissão de construção de legalidade, haja vista a apresentação de uma emenda do vereador-tenente Santini, para a Isará aparecer. Senhor presidente, a comissão requer até 10 minutos. Pois não, definido. Senhor presidente, a comissão requer até 10 minutos. pontos. Muito obrigada. 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 Obrigado. Sr. Presidente, pela ordem, a comissão já se reuniu, indica o vereador Carmo Luiz Parizaral aparecer em nome da Comissão de Constituição e Legalidade. Vereador Carmo Luiz, V. Exª, tem a tribuna paraizaral aparecer ao projeto, não, desculpa, à emenda. Sr. Presidente, o processo 228-336 da período 313 de 2018 do vereador Rodrigo da Farmadique teve parecer nas emendas por unanimidade, Sr. Presidente. Com o parecer favorável ao projeto e à emenda, a matéria vai à discussão. Indica o vereador Camposílio, se há vereador escrito a discutir. Não, Sr. Presidente, não há vereador. Me desculpe, sim, o vereador Tenente Santini para discussão. Vereador Camposílio, primeiro vereador. Tenente Santini, inscrito, e o vereador Vinícius Grátis, inscrito. Vereador Tenente Santini, V. Exª, tem a tribuna por até 10 minutos. Boa noite a todos, Sr. Presidente, vereadores, vereadora, toda a população que nos assiste aqui em plenário e pela TV Câmara. Bom, se os senhores se recordam, nós estamos em uma luta incansável para a transparência do dinheiro das multas. Nos últimos anos, a cidade de Campinas, através de uma indústria maldosa, arrecadou quase ou mais de 170 milhões de reais com multas. E criamos até uma campanha, né? A campanha é Cadê o Dinheiro das Multas? Então, esse dinheiro é arrecadado. No ano passado, foram mais de 85 milhões de reais com multas. Nós estamos há muito tempo brigando para saber qual a destinação do dinheiro das multas, o que é feito com esse dinheiro, que maneira que é empregada. Todos sabem, ou a grande maioria, que existe lei federal que ampara a destinação correta desse dinheiro. Está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, existe resolução do CONTRAN, que esse dinheiro, ele deve ir diretamente para o Fundo Municipal de Transporte e Trânsito, fundo esse que não existe em Campinas, e esse dinheiro, dentro do fundo, ele deve ser empregado com engenharia de trânsito, com projetos de educação de trânsito, com sinalização, dentre outros requisitos que esse dinheiro pode ser empregado. Caso é que em Campinas esse dinheiro desaparece, existe uma caixa preta do dinheiro arrecadado com as multas na cidade de Campinas. No ano passado, nós propusemos o projeto, foi votado aqui nessa casa e foi recusado, onde nós pedimos que a INDEC demonstrasse semestralmente a maneira que o dinheiro foi arrecadado, a quantidade de multas para quem e como ela utilizava o dinheiro arrecadado, contratando qual tipo de empresa e por aí vai. Fato é que esse projeto não foi aprovado. Na sequência, nós encaminhamos uma CPI da INDEC, por vários motivos da má gestão da organização criminosa, que culmina a Secretaria de Transporte de Campinas, também não tive as assinaturas necessárias. Mas é importante que eu leia novamente, trouxe a tona novamente aqui a CPI da INDEC, que naquela ocasião só foi assinada por este vereador, vereador Nelson Ossi, vereador Marcelo Silva, vereadora Mariana Conte, vereador Carlão do PT e vereador Pedro Torinho, assinaram na época a CPI. Mas eu vou explicar o motivo da nossa propositura de uma CPI e a importância dela. Nós elencamos alguns fatos aqui, para que a cidade se recorde. Então, por exemplo, o prefeito Jonas Donizete desautorizou o secretário Barreiro, quando ele quis diminuir a velocidade nas vias João Jorge, Alberto Samento, Amoreiras, Prestes Maia, criando uma grande salada mista. Então o prefeito o desautorizou. O prefeito determinou que o secretário do transporte, o Barreiro, cancelasse as multas por avanço de sinal vermelho, que ele tentou de uma maneira arbitrária, e o prefeito vendo que politicamente estava apanhando muito, que ele cancelasse essas multas por avanço de sinal vermelho das 19h às 6h. Considerando que o Ministério Público, no ano passado, ajuizou uma ação civil pública em face do secretário, é porque, palavras do Ministério Público, que a Secretaria de Transporte é gerida por empresas que dominam o mercado há bastante tempo, com a cumplicidade do governo. Essa é uma ação do MP, que nós vemos batendo sobre a grande máfia, que domina o transporte público da cidade de Campinas há quase 20 anos. considerando que o Ministério Público também ajuizou mais uma ação civil em face do secretário, Barreiro, por ele ter aplicado pessoalmente, o secretário era o rei da Indec, ele aplicou pessoalmente 160 multas de trânsito desde 2016, e o Ministério Público pediu que ele devolvesse o dinheiro arrecadado. É mais um dos motivos que nós entramos com essa CPI e também judicializamos o nosso processo. Considerando a falta de transparência na destinação dos valores das multas de trânsito, conforme determina o Código de Trânsito, mais um descumprimento da lei aqui em Campinas, isso desde dezembro de 2017, tendo em vista a resposta evasiva que o secretário deu aqui na Câmara, uma situação até medíocre, a meu ver. Considerando também que o Ministério Público instaurou mais uma ação civil contra o secretário de transporte, contra o Barreiro, pela apuração da falta de transparência quanto ao uso dos recursos públicos. Considerando que o Tribunal de Contas reprovou as contas da Indec no exercício de 2015, tendo tal decisão já transitada e julgada, tendo o auditor em sua decisão afirmado que a Indec não disponibilizou acesso aos fiscais materiais comprovando a destinação dos valores recadados com as multas. Considerando que o secretário de transporte, o senhor Barreiro, é um grande, pelas palavras do prefeito, é um grande administrador, mas tem problema sério de personalidade, do jeito de fazer as coisas. Esse tipo de coisa não me agrada, a palavra do prefeito. E falo que o poder, ele tem que ser exercido, ele tem que ter firmeza, mas ele não tem, ele tem que ser exercido humildemente. Considerando toda a caixa preta, todo o desmando, toda a indústria da multa de Campinas, nós propusemos essa CPI e gostaria, mais uma vez, de convidar o vereador Rodrigo da Farmadique, que propôs agora essa lei de transparência do direito das multas, e convidar também os demais vereadores que assinem a CPI da Indec. Nós tentamos aqui fazer algumas CPs, foram reprovadas pela discussão, pela versão de alguns vereadores, que o movimento correto é uma CPI para investigar. Existem aqui dezenas de fatos elencados aqui na CPI, vereador Nelson, isso aqui de 2018, eu não atualizei com outros fatos. Existe uma arrecadação arbitrária e uma arrecadação, uma destinação do dinheiro, que ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe se é utilizado esse dinheiro para financiamento de campanhas políticas, para enriquecimento ilícito ou para pagamento de folha de pagamento, que também são maneiras ilícitas de se utilizar o dinheiro. Considerando todo o desmando do transporte na cidade, com ônibus precários, com ônibus destruídos, com pessoas que pagam multas sem uma aferição correta dos radares da cidade. Considerando tudo isso, é que nós pedimos que os vereadores assinem a CPI da Indec. Fiz também uma emenda no projeto, agora elaborado pelo vereador Rodrigo, até acho valoroso, vereador Rodrigo, o senhor ter proposto esse projeto, em que peço o senhor ter votado o contrário ao projeto que eu coloquei há um ano e pouco atrás, no mesmo tema, na mesma bandeira, simplesmente por o senhor estar amando do prefeito João Donizete. Porém, votarei a favor do seu projeto, porque eu acho que é válido a transparência do dinheiro das luzes. Todo mundo quer saber, não é só em Campinas, não. O Brasil quer saber para onde vai, como é arrecadado e que maneira é gasto o dinheiro. Fiz uma emenda para quê? Para que não só a Câmara receba um relatório do emprego do dinheiro, para que a população tenha ciência através do portal da transparência, é que a Indec publique qual empresa ela contratou, qual o motivo da contratação dessa empresa, quanto ele pagou pelo serviço prestado por essa suposta empresa que, a meu ver, nem existe. Vereador Nelson. Vereador Tenente Santini, eu quero cumprimentá-lo pelo projeto e pela emenda, e lembrar a todos os vereadores que a CPI da Indec continua proposta e vocês têm a grande chance de assinar. E também cumprimentar por trazer transparência e respeito ao dinheiro público. Obrigado, vereador Nelson. Então, concluindo, pessoal, quero deixar claro aqui que eu vejo esse projeto do vereador Rodrigo como sendo algo meritório para a cidade, porém, essa bandeira foi levantada há dois anos atrás, há um ano atrás, há seis meses atrás, onde nós estamos aqui incansavelmente e até já entramos na justiça para saber a real destinação do dinheiro das multas, e isso ser esse dinheiro realmente ainda passou por algum cofre público ou está no bolso de algum político da cidade. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Tenente Santini. Vereador Campos Filho, próximo vereador escrito lá. Próximo vereador escrito, o vereador doutor Virícius Gratti, PSB. Vossa Excelência tem a tribuna por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público, que nos acompanham aqui pela TV Câmara e público, todos os públicos que de alguma forma nos acompanham. Eu gostaria de, em primeiro lugar, senhor presidente, parabenizar o vereador Rodrigo da Farmadique pela apresentação desse projeto que trata de transparência pública. Eu acho que é muito importante para essa casa a discussão e a iniciativa de projetos de lei que tratem aqui de mérito, especialmente no que diz respeito à questão da transparência. Hoje nós tivemos, inclusive, no item 1 da pauta, aprovação em primeira discussão na legalidade do projeto de lei do pastor Fernando Mendes, que institui o programa de prevenção ao câncer de pele, só o amigo de todos no município de Campinas. E eu queria aproveitar a oportunidade de parabenizar esse plenário, porque, infelizmente, nós temos a sensação, muitas vezes aqui nessa casa, de que os vereadores têm muita dificuldade em apresentar e colocar o seu projeto em votação quando se trata de mérito, mérito no que diz respeito a questões gerais que melhorem a vida do munícipe. Inclusive, hoje, conversando com uma munícipe, ela até brincou dizendo que se um vereador propuser, seja ele da base ou seja ele da oposição, que se um vereador propuser aqui a cura do câncer, é possível até que essa casa ou não deixe votar ou, se deixar votar, não aprove, dada a dificuldade que se tem, primeiro, para se colocar projetos em pauta. E, segundo, de se aprovar. O que eu percebo com isso é que existe um protagonismo muito forte do executivo, do chefe do executivo. Quando o projeto vem de lá, como, por exemplo, hoje nós aprovamos o projeto do Puxadinho, então, nem se discute, não vi nem vereador, por exemplo, debatendo o projeto aqui nessa tribuna. E é um projeto fundamental, de fundamental importância, que vai atingir 200 mil pessoas no nosso município. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Eu não discuti hoje na primeira, mas na segunda eu vou discutir. Pode ficar tranquilo. Parabéns, vereador. Inclusive, o vereador Zé Carlos, que tem um protagonismo nessa luta pela regularização dos imóveis na nossa cidade. O presidente, que bem lembrou aqui, são 200 mil imóveis e não 200 mil pessoas. Me corrigiu, muito bem corrigido aqui o presidente. E o vereador Zé Carlos, que, inclusive, é autor do projeto de lei nessa casa, que congela os 10% de aumento de PTU no próximo ano. Sou favorável ao seu projeto, vereador Zé Carlos. Acho que nós devemos colocar esse projeto o mais rápido possível, porque a população exige dessa casa uma posição frente à legislação que nós aprovamos em 2017. A cidade ainda não esqueceu e a responsabilidade está conosco. Nós tentamos aprovar esse ano um projeto de lei da autoria do vereador Tenente Santini, juntamente com os vereadores Marcelo Silvio e Nelson Osser, e se não me engano, de melhorar a legislação tributária, e nós não conseguimos aprovar esse projeto tão meritório e tão necessário para a nossa cidade aqui nesse plenário. Porque, realmente, o protagonismo do Executivo é muito forte. O Executivo já tem um poder que é o poder de veto, que é um poder oriundo do Império. Antigamente, o Imperador tinha o poder moderador. Existia o Estado e os braços do Estado, mas existia o poder moderador, onde a última palavra sempre era do Imperador. Daí, o poder de veto do chefe do Executivo no Brasil. Mas tudo bem, tudo bem, não há problema que a última palavra seja do chefe do Executivo. Mas, então, ele que exerça o seu poder de veto e não impeça que essa Casa discuta e aprove ou não os projetos que tenham mérito para a nossa cidade. Não faça como eu vi hoje, no item 5, onde nós íamos discutir aqui, por exemplo, um outro projeto de lei do vereador Fernando Mendes que daria desconto de 20% para de PTU nos imóveis em que as ruas têm feiras livres. Foi tão rápido, só um minuto, vereador, foi tão rápido a retirada do projeto que não deu tempo de eu levantar a mão. não deu tempo. Quando eu fui levantar a mão o projeto já tinha sido retirado. Porque não é de interesse do Executivo que essa Casa nem ao menos discutem os projetos de lei. E eu, particularmente, considero isso um absurdo seja quem for o Executivo e seja quem for que componha o Parlamento. Eu acredito que essa Casa é dever dela, é função dela. nós recebemos salário que são oriundos do recolhimento de impostos justamente para fazer o que a gente recusa a fazer nessa Casa que é discutir os bons e grandes temas do município. Então, quero deixar aqui o meu protesto em relação à retirada do projeto de lei do vereador Fernando Mendes que hoje trouxe a essa Casa dois projetos de interesse público. Um foi aprovado em que pese o governo ter tentado retirar inclusive o projeto já na Comissão de Legalidade, mas os vereadores da Comissão de Legalidade foram muito corretos ao entender que esse projeto deveria ser colocado em pauta. Pois não, vereador? Vereador, já que o senhor me citou a respeito dos 10% do IPTU, nós estamos finalizando o projeto, nós buscamos, estamos buscando algumas jurisprudências que nós vamos colocar outras coisas juntamente com o projeto. Não vai ser só o 10% como o original que a gente fez. Eu estou tratando de um substitutivo total onde nós vamos trazer outros itens que vão ser incorporados ao projeto e logo, logo para ter certeza no começo de setembro esse projeto virá para a votação nesse plenário. Com certeza. Muito obrigado, vereador Zé Carlos. E para concluir a minha fala, tenho pouco tempo para complementar as informações que gostaria de trazer aqui. Quero dizer que serei favorável, portanto, ao projeto de lei 313 de 2018 do vereador Rodrigo da Farmadique que obriga o órgão responsável pela gestão de recursos arrecadados com as multas de trânsito do município a enviar ao poder legislativo relatório quadrimestral com a prestação de contas de toda a receita oriunda da aplicação das multas e sua destinação. Mas temos que ficar atentos porque para esse projeto não ser uma lei inóqua não funcionar na prática depois nós temos aqui que aprovar a emenda a emenda do vereador Tenente Santini que acrescenta aqui o parágrafo segundo do artigo primeiro dizendo juntamente com o relatório deverá o órgão de trânsito encaminhar os respectivos instrumentos celebrados com as pessoas físicas ou jurídicas que justificam a destinação dos valores arrecadados bem como disponibilizá-los na internet com acesso a link para consulta é uma emenda que aperfeiçoa a iniciativa do vereador Rodrigo da Farmadique no sentido de aí sim dar total transparência aos gastos da Indec já que a população muitas vezes fica sem a resposta ao tentar entender porque é tão difícil a Indec tomar qualquer iniciativa nessa cidade não se pode fazer lombada é muito difícil pintar uma sinalização de parada obrigatória por exemplo nas esquinas do município é uma dificuldade enorme fazer a Indec trabalhar politicamente nessa cidade por isso que projetos dessa natureza tem a sua devida importância e por isso serei favorável a esse projeto e especialmente a emenda muito obrigado obrigado vereador Vinícius grato indago do vereador campus filhos temos mais vereadores inscritos a discussão não há vereadores inscritos não havendo vereadores inscritos a discussão o projeto vai a votação vereadores favoráveis permaneçam como estão aprovado agora vamos votar a emenda de folhas ao projeto não em votação a emenda de folhas 33 barra 34 vereadores favoráveis permaneçam como estão aprovado item 8 primeira discussão em votação do projeto de lei complementar 19 processo nº 229629 de autoria do senhor vereador marcos bernadelli que revoga o artigo 11 tanto do caput quanto o parágrafo 1 da lei complementar 28 de 3 de setembro 2009 que dispõe sobre incentivos para recuperação e conservação de imóveis de valor cultural histórico e arquitetônico no município de campinas e disciplina o artigo 72 da lei complementar 15 de 27 de dezembro 2006 que dispõe sob o plano diretor do município de campinas suprimindo o dispositivo que vincula a expedição do certificado de conclusão de obra a efetiva recuperação do bem tombado parecer da comissão de constitucional e legalidade favorável comparecer ao projeto a matéria entre em discussão em dado do vereador campos filhos se há vereadores escritos a discutir não há vereadores a discutir senhor presidente não havendo vereadores escritos a discutir o projeto vai a votação vereadores favoráveis apertarão a tecla sim vereadores contrários apertarão a tecla não em votação eu voto vereador Arero Cláudio vereador Juscelino da Barbarense vereador Luiz Henrique Cirilo vereador Rocine vereador Marcelo Silva vereador Paulo Galtério vereador Pastor Elias vereador Professor Alberto encerrado a votação já votou Cirilo indaga do vereador Rodrigo da Farmatic o resultado da votação pois não senhor presidente nós temos 24 votos favoráveis ao projeto com 24 votos favoráveis ao projeto o mesmo está aprovado pela ordem presidente pois não pois não vereador Gustavo presidente eu só gostaria vou fazer chegar às suas mãos um projeto de resolução assinado por todos os vereadores que cria o colégio de líderes nessa casa um colégio que será responsável pela discussão e aprovação das pautas e também por debates importantes aqui nessa casa então quero agradecer ao esforço de todos os vereadores todos assinaram então eu tenho certeza que com celeridade nós vamos aprovar essa resolução para instituir de fato o colégio de líderes e democratizar a pauta a construção da pauta aqui na casa quero cumprimentá-lo mais uma vez vereador Gustavo Peta dentre os pactos que fizemos no início da nossa administração aqui à frente da Câmara Municipal esse era um dos itens nós temos o tempo de liderança da minoria que está o anteprojeto a minuta está com o vereador bispo Fernando e temos o anteprojeto sobre emendas parlamentares emendas impositivas parlamentares que está com o vereador pastor Elias eu quero crer que até o final desse mês ou mais tardar setembro nós venhamos a a uma redação final para também poder dar a tramitação dentro da normalidade aqui na casa obrigado vereador item 9 turno 1 de discussão de votação do projeto de decreto legislativo 5719 processo 229251 de autoria do vereador senhor marcelo silva que concede medalha exemplo digno general nelson santini júnior a andré ferreira da silva cabo da polícia militar do estado de são paulo parecer da comissão especial de honraria favorável com parecer favorável ao projeto a matéria entre discussão indagro do vereador campo sírios temos vereador inscrito a discutir não há vereadores a discutir senhor presidente não havendo vereador inscrito a discutir o projeto vai a votação vereadores favoráveis permaneçam como estão aprovado item 10 turno 1 discussão e votação do projeto de decreto legislativo 6119 processo 229353 de autoria do senhor vereador nelson horse que concede medalha exemplo digno general nelson santini júnior a jonathan jefferson fernandes do prado parecer da comissão especial de honraria favorável com parecer favorável o projeto entra em discussão indagro do vereador campos filhos tendo o vereador inscrito a discutir não havendo vereador inscrito a discussão o projeto vai a votação vereador favorável permaneçam como estão aprovado matérias adiadas da reunião anterior não há discussão e votação das moções vereador zé carlos vereador lise henrique cirilo por favor precisa de tempo para a discussão senhor presidente a comissão ela requer até 10 minutos para análise das moções definido ser vero ser antigo da nossa época a todos o 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 Tempo de final. 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 permaneça como estão. Aprovado. Eu solicito ao vereador Rodrigo da Formática, que faça a leitura na íntegra da moção da lavra do vereador Zé Carlos e já aprovada pelo plenário. Pois não, senhor presidente. A moção número 192 do vereador Zé Carlos que apela ao presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, para que vete na íntegra o projeto de lei 7.596 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Campinas, Marco Bernadette, apela ao presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, para que vete na íntegra o projeto de lei número 7.596 de 2019. Nessa semana foi votado em regime de urgência o projeto de lei número 7.596 de 2019 com a seguinte emenda. Abre aspas, dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade e altera a lei número 7.960 de 21 de dezembro de 1989 a lei número 9.296 de 24 de julho de 1996 a lei número 8.069 de 13 de julho de 1990 e a lei número 8.906 de 4 de julho de 1994. E revoga a lei número 4.898 de 1965 e dispositivos do decreto lei número 2.848 de 1940. No dia 14 de agosto referido o projeto foi votado em regime de urgência. Sabemos que a tramitação em regime de urgência serve para apressar o andamento de projeto e isso acarreta na dispensa de diversos procedimentos internos criados principalmente para garantir a análise profunda da lei bem como para dar amplo conhecimento à população. Tal propositura trata de um assunto super delicado em nossa atual realidade haja vista em seu texto trazer elementos que permitam a punição de policiais juízes promotores dentre outros agentes no exercício de suas funções. Aprovar esse projeto é ferir a Constituição brasileira inibindo o trabalho dos agentes combatentes da corrupção e do crime organizado tornando o campo de atuação dos mesmos temerosos e isso vai de encontro aos anseios da sociedade e é evidente que não somos a favor do abuso de autoridade seja por qualquer dos poderes bem como sabemos a carência de tal assunto em nosso ordenamento no entanto não pode-se tratá-lo de forma tão emergencial é necessário debater principalmente com a população pois a proposta do jeito que se apresenta enfraquece o combate à corrupção e ao crime organizado e acredito não ser este o objetivo faz-se necessário analisar cuidadosamente o impacto que tal propositura pode causar pois não podemos punir o abuso de autoridade às custas da independência de investigações criminais muito menos com o afrouxamento dos instrumentos de combate à corrupção pelo exposto o legislativo campineiro apela ao excelentíssimo presidente da república senhor Jair Messias Bolsonaro para que vete totalmente o projeto de lei número 7.59619 que do deliberado se dê ciência através de ofício ao excelentíssimo senhor presidente presidente da república no endereço praça dos três poderes palácio do planalto quarto andar CEP 7150900 Brasília distrito federal sala de reuniões 19 de agosto 2019 assina vereador José Carlos vereador do PSB muito obrigado vereador Rodrigo da Farmadique senhor presidente pela ordem pois não vereador Luiz Cirilo dois assuntos me traz aqui no microfone de a parte o primeiro para comunicar vossa excelência que está presente na sessão de hoje durante todo desde a primeira parte segundo expediente o senhor Antônio Maria Rodrigues esse português aí que há 40 anos presidente está aqui no Brasil é um dos portugueses mais brasileiros que nós temos ele que foi líder ali presidente do comércio ali de Brão Geraldo então em meu nome em nome do nosso corregedor vereador Antônio Flores registramos então a presença desse ilustre brasileiro pode-se dizer assim o outro pois não seja bem-vindo sinta-se em vossa casa obrigado presidente e outro assunto presidente não menos importante é que na próxima quarta-feira às 17 horas a comissão de constituição e legalidade ela vai realizar a terceira reunião extraordinária todos os vereadores membros da comissão já foram convidados já tomaram ciência por documento porém é importante que os outros vereadores que fazem parte do hall de vereadores da câmara também caso queiram estejam presentes às 17 horas aqui nesse plenário para que nós possamos tratar dois importantes projetos do executivo um dispôs sobre a contratação por tempo determinado em caráter excepcional e o outro que cria cargos para agentes da educação assuntos importantes que merecem o respeito dessa casa e os vereadores ficam cientes então que na quarta-feira às 17 horas aqui no plenário a comissão de constituição e legalidade se reunirá para que possa exarar aparecer em conjunto desses dois projetos pois não vereador Luiz Henrique Cirilo eu dando continuidade tem três discussões e votação da ata 13.1 da ata da primeira reunião extraordinária realizada 27 de junho de 2019 13.2 ata da segunda reunião extraordinária realizada 27 de junho de 2019 não havendo vereador discutir em votação as atas vereadores favoráveis permaneçam como estão aprovado matérias lidas no expediente sujeito a deliberação do plenário pois não senhor presidente o requerimento 2.169 do senhor Pedro Tourinho requerendo a tramitação em regime de urgência do projeto de lei 15219 processo 230216 de sua autoria que denomina centro de saúde Maria da Penha Silva Manuel um centro de saúde do município de Campinas em discussão vereadores favoráveis permaneçam como estão aprovado requerimento 2170 do senhor professor Alberto requerendo tramitação em regime de urgência do projeto de lei 16719 processo 230355 de sua autoria que declara órgão de utilidade pública municipal associação de cultura recuperação e integração social só vitória em discussão vereadores favoráveis permaneçam como estão aprovado requerimento 2178 do senhor Campos Filho requerendo votos de aplauso para emissoras pioneiras de televisão e PTV pelo seu aniversário de 40 anos em discussão vereadores favoráveis permaneçam como estão aprovado requerimento 2000 presidente eu queria pedir arquivamento do requerimento 2198 de minha autoria 2019 que está aí para ser votado em votação requerimento de arquivamento realizado pelo líder do governo vereadores favoráveis permaneçam como estão aprovada retirada e o arquivamento requerimento 2179 do senhor professor Alberto requerendo manifestação de pesar pelo falecimento da senhora Iracema Calisto Rodrigues em discussão vereadores favoráveis permaneçam como estão aprovado requerimento 2170 dos senhores Luiz Rocini Jorge da farmácia requerendo votos de aplauso para o centro cultural Luiz Braile por completar 50 anos de atividade em Campinas em discussão vereadores favoráveis permaneçam como estão aprovado requerimento 2186 do senhor Jorge da farmácia requerendo realização de reunião solene para entrega de diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci a Carlos Barbosa de Oliveira em data diversa da prevista da resolução número 71799 vereador favorável permaneçam como estão aprovado requerimento 2190 do senhor Campos Filho requerendo a realização da primeira parte da 49ª reunião ordinária a ser realizada no dia 2 de setembro de 2019 em discussão vereadores favoráveis permaneçam como estão aprovado requerimento 2199 do senhor Carmo Luiz requerendo a manifestação de pesar pelo falecimento da senhorita Cláudia Falavinha Brandão em discussão vereadores favoráveis permaneçam como estão aprovado requerimento 2209 do senhor Pedro Tourinho requerendo a realização da primeira parte da 47ª reunião ordinária a ser realizada no dia 26 de agosto 2019 em discussão vereadores favoráveis permaneçam como estão aprovado não é verdadeiro senhor presidente o requerimento 2210-2019 do vereador Permine Monteiro que requer votos de aplauso para o Parque Brasília Futebol Clube pelo seu aniversário no dia 15 de agosto em discussão vereadores favoráveis permaneçam como estão aprovado vereador Nelson Jorge quero agradecer a compreensão de vossa excelência se não fizer uma votação dos requerimentos vossa excelência tem a tribuna por 10 minutos por tempo de liderança obrigado presidente em consideração a família Trevisan eu quero apenas deixar registrado que José Antônio Trevisan foi uma pessoa muito enlaçada com a vida da cidade ele veio de Itápolis estudar direito na primeira turma da faculdade foi o primeiro presidente do diretório acadêmico e o único da história da faculdade a ser reeleito e quando se formou ele foi secretário da faculdade de direito e atuou no jurídico da associação comercial teve um retorno para Itápolis onde nasceram os seus dois filhos Fábio e Fernando e foi duas vezes vice-prefeito de Itápolis em Campinas seguiu a carreira frente à universidade Monsenhor Salim transformou o grupo de faculdades em Universidade Católica de Campinas e Trevisan se tornou o secretário-geral da universidade quando o senhor Monsenhor faleceu o sucessor Benedito José Barreto Fonseca manteve Trevisan como secretário-geral os dois obtiveram o título Pontifício para a Universidade se tornando Pontifício Universidade Católica de Campinas Trevisan ele foi um homem que trabalhou muito para a estruturação de um dos maiores centros universitários do país que é a PUC Campinas que tem alta qualidade e responsabilidade na formação de profissionais nas diversas áreas Trevisan também foi secretário de transportes e presidente da INDEC no segundo governo do prefeito Chico Amaral e foi uma pessoa que viveu os 89 anos expressando alegria e vida fica na memória de todos como alguém que veio de fora mas que mostra que a grandeza de Campinas não é de quem governa a cidade mas sim do seu povo e o povo é aquele que adota Campinas como sua cidade que foi o que Zé Antônio Trevisan fez temos o senhor Trevisan como um ser humano muito especial meu pai Nelson Astre Filho teve o privilégio de conviver diariamente com ele quando cursava direito na PUC durante os quatro anos e depois mais quatro anos enquanto Trevisan ficou à frente da INDEC e o meu pai ficou como presidente da comissão de licitações da empresa que Deus tenha piedade e acolha a alma de José Antônio Trevisan no seu amor e na sua luz e deixo aqui um forte abraço a toda a família e os meus sentimentos muito obrigado a todos no grande expediente devidamente inscrito o vereador nosso presidente doutor Marcos Bernardelli seu presidente Campos Filho senhores vereadores seu presidente na noite de hoje nós tivemos a votação do PLC 19 2019 no que diz respeito a legalidade e a constitucionalidade e foi aqui o mesmo aprovado seu presidente essa presente proposição visa fomentar a efetiva utilização de um importante instrumento da política urbanística e cultural aqui da nossa cidade foi instituído há dez anos mas com pouca utilização prática qual seja o comércio de potencial construtivo decorrente do tombamento de imóveis em nosso município esse projeto suprime o artigo 11 da lei complementar 28 2009 que vincula e condiciona a futura expedição de certificado de conclusão de obra que utilizou de potencial construtivo decorrente do tombamento ao atestado de efetiva recuperação do bem tombado proporcionalmente ao adicional utilizado portanto a atual redação da norma diz que se o vendedor do potencial não empregar os recursos oferidos com a alienação deste potencial na efetiva recuperação do bem tombado o adquirente é penalizado pela não expedição do certificado de conclusão de sua obra na qual tenha utilizado referido o potencial central entendemos que este dispositivo traz um gigantesco obstáculo ao comércio dos certificados de potencial construtivo decorrentes de tombamento desestimulando os inúmeros interesses e interessados em sua utilização na medida em que ele atribui o ônus da fiscalização do emprego dos recursos dispendidos com a aquisição do potencial construtivo na efetiva recuperação do bem tombado sem não entanto conferir-lhes mecanismo eficazes para tanto para sanar este entrave e fomentar a utilização deste importante instrumento urbanístico e cultural com as manifestações favoráveis da comissão de apoio da procuradoria e da comissão de construção e legalidade hoje nós tivemos aqui a sua aprovação quero agradecer a todos os vereadores que entenderam o objetivo do vereador e aprovaram por unanimidade dos presentes em primeira discussão da constituição e legalidade pois não uma parte vereador pois não primeiro parabenizá-lo pela iniciativa porque a intenção realmente de utilizar o potencial construtivo com vistas a permitir a recuperação reforma restauração manutenção de um bem tombado não estava conseguindo ser implementado uma das razões era essa essa interpretação esse aspecto da legislação você punir aquele que compra por conta de que não foi utilizado adequadamente obviamente gerava uma obrigação difícil e a fiscalização não caberia quem comprou eu acho que eliminando essa exigência obviamente a legislação continua com o rigor para garantir que aquele recurso seja utilizado no imóvel tombado mas a gente espera que com essa medida proposta por vossa excelência a gente consiga sim esse intento conseguir levantar recurso para poder recuperar os inúmeros imóveis tombados que precisam de investimento pelo valor histórico patrimonial arquitetônico que dispõe quero parabenizá-lo pela iniciativa muito boa obrigado para que tenhamos uma ideia vereador Campos Filho vereador Vinícius vereador líder do governo Rossini de 2009 até os dias de hoje nós tivemos um único projeto levado a efeito que foi o projeto do Jockey Club que aí ainda ocorreu alienação parcial do potencial construtivo vamos trilhar agora o caminho das outras comissões comissões de mérito e contar com o entendimento dessa casa e se possível até o final deste ano a aprovação do projeto para que possa ser sancionado e publicado muito obrigado a todos os senhores vereador Campos Filho vossa excelência tem a tribuna por até 10 minutos no grande expediente muito obrigado nobre presidente doutor Marcos Bernardelli eu acho que todos nós desta casa estamos de parabéns pela aprovação do projeto né Rossini pelo empenho de todos e cada vez mais a gente vai ganhando musculação isso é importante essas decisões que vão influenciar diretamente na vida de milhares e milhares de pessoas em nossa cidade para o bem mas a minha fala aqui nesta noite senhor presidente é para exaltar aos 40 anos das emissoras pioneiras de televisão a IPTV Campinas e eu falo isso do fundo do coração porque nós iniciamos esse projeto em Campinas juntamente com os diretores lá pela década de 80 e eu estou protocolando aqui Paulinho um voto de aplauso às emissoras pioneiras de televisão que estão completando 40 anos e parece que foi ontem quando nós estávamos em Campinas e Campinas ainda não tinha uma emissora regional de televisão a IPTV naquela época a empresa paulista de televisão foi a primeira emissora a se instalar em Campinas com através do seu fundador em memória hoje o que instalou a TV lá pelos anos de 79 o doutor José Bonifácio que foi secretário da educação também passou na TV cultura e era um grande visionário e ele montou todo esse processo projeto que hoje envolve não só Campinas e região metropolitana como também envolve as cidades de São Carlos Ribeirão Preto sul de Minas lá em Varginha enfim formando uma grande rede no estado de São Paulo um grande exemplo para o nosso país e eu estou colocando essa essa simples homenagem mas do fundo do coração como ex-funcionário da casa da qual nós ficamos por volta de 12 anos desde os anos 80 até aí por volta de 1991 1992 e hoje a EPTV essa grande realidade com o investimento na tecnologia mas principalmente o investimento no ser humano nas pessoas que lá trabalharam os companheiros e que hoje essa nova geração dá continuidade então aos 40 anos da EPTV nos termos do artigo 138 do regimento interno desta casa nós estamos requerendo esses votos de aplauso para as emissoras pioneiras de televisão que comemora 40 anos nasceu no dia 1º de outubro de 1979 em Campinas o fundador do grupo como disse doutor José Bonifácio Coutinho Nogueira que faleceu aos 78 anos mas deixa um legado do seu pioneirismo que mudou a história da comunicação regional e reflete até hoje no jornalismo local dinâmico um jornalismo investigativo também com documentários reportagens que conquistam prêmios de relevância nacional e em todas as ações e eventos que a IPTV realiza unindo esporte e também cultura é uma empresa comprometida com os princípios éticos no exercício da verdade e com transparência tornou-se um veículo forte por meio da missão de servir a comunidade através do departamento de jornalismo regional o doutor José Bonifácio dizia sempre é uma emissora prestadora de serviços e ela continua ainda essa iniciativa que teve esse foco de prestar serviços à comunidade uma área de cobertura com 12 milhões de pessoas a mais nas regiões de Campinas de Ribeirão Preto São Carlos Sul de Minas e o trabalho também ele vai frutificando vai crescendo e passa também pela internet o G1 Globo Esporte via IPTV .com com mais de 20 milhões de acessos por mês então eu estou colocando essas palavras para dizer do meu contentamento e da minha alegria em poder estar fazendo esta pequena homenagem mas do fundo do coração pelos 40 anos das emissoras pioneiras de televisão o senhor me dá uma parte pois não só lembrando em cima dessa sua homenagem dessa sua fala o José Bonifácio Sobrinho que ele foi o fundador também da TV Cultura essa TV que nós temos aqui no país que a nível cultural e TV oficial é a maior do Brasil com certeza e essa formação de uma TV Cultura sem interferência do poder público dos governos que vão se passando isso é um mérito que ele não podemos tirar dele também é verdade principalmente pela função social que a empresa que existe que é exatamente abrindo o campo de trabalho para tantos companheiros e tantas companheiras me recordo que lá pelos anos de 80 nós começamos eu me recordo com muita dificuldade os telejornais diários tínhamos vários companheiros na época que hoje são destaques na mídia nacional na época nós estávamos aqui em Campinas o José Luiz da Atena estava em Ribeirão Preto o Osmar Santos fazia o esporte em São Paulo o Heraldo Pereira era nosso repórter aqui a Ilse Scamparini que hoje está trabalhando na Itália o Burnier também da Globo News enfim uma safra muito boa pessoas que contribuíram para o engrandecimento da emissora regional eu volto a dizer nós temos um aparato técnico bastante grande enorme que faz a diferença na emissora mas temos também pessoas altamente capacitadas e que valorizam e ajudam a fazer o que é hoje as emissoras pioneiras em televisão então nesse requerimento que nós fazemos nesse voto de aplauso a IPTV pelos 40 anos eu aproveito para desejar a todos ao Antônio Carlos Coutinho Nogueira que é diretor ao seu irmão doutor José Bonifácio Coutinho Nogueira filho aos filhos deles que estão agora também à frente muita saúde e muita determinação e eles estão dando exatamente continuidade àquela semente plantada lá atrás pelo doutor José Bonifácio na simplicidade todos focados na TV regional e hoje é uma realidade maravilhosa uma potência em termos de comunicação então os parabéns desta Câmara Municipal do nosso presidente doutor Marcos Bernardelli de todos os vereadores creio anonimidade porque esta casa representa a cidade de Campinas com quase um milhão e meio de habitantes e é que eu digo sempre aceite se sintam contemplados com a cidade de Campinas agradecendo pela luta pelo empenho pela dedicação pelo amor e principalmente pelo zelo com que a EPTV realiza os seus telejornais completamente isentos parabéns que Deus abençoe a todos valeu vida longa EPTV parabéns obrigado vereador Campos Filho vereador Rodrigo da Farmadique vossa excelência tem a tribuna por até 10 minutos no grande expediente senhor presidente senhores vereadores público que nos assiste boa noite a todos eu gostaria de agradecer o voto de todos os vereadores que estiveram hoje aqui presente aprovaram o projeto de minha autoria é o projeto de lei ordinária 313-18 que foi discutido hoje aprovado que obriga que a INDEC venha aqui a cada quadrimestre fazer a prestação de conta dos recursos arrecadados com as multas de trânsito esse projeto o mérito dele é em reforçar a nossa função fiscalizadora aqui na câmara e trazer transparência com os recursos oferidos com as multas de trânsito nós temos uma narrativa não só em Campinas mas em todo o país de que existe uma indústria da multa e que o poder público quando necessita de recursos aumenta a aplicação de multas só que o código o artigo 320 do código de trânsito brasileiro ele é bem claro e determina que a receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito deve ser aplicada exclusivamente em fiscalização educação de trânsito sinalização engenharia de tráfego e tão somente nesses nesses itens é que pode ser investido então se a gente conseguir trazer a clareza que a transparência de onde está sendo investido esses recursos arrecadados nós vamos acabar com essa narrativa até porque a multa ela tem a finalidade educativa eu vejo tanto para este vereador como para demais vereadores a população quando procura o gabinete pedindo uma indicação de um semáforo é um sinal de trânsito sinal de par sinal para regular um cruzamento depois da análise técnica dos técnicos da INDEC é feita a instalação quando necessária de um cruzamento de um sinal de trânsito um semáforo mas logo depois aqueles moradores ou mesmo os nossos cidadãos que utilizam daquela via pública que tem esse semáforo e vivem aquela realidade local solicitam uma outra coisa além do semáforo que é que o semáforo tenha a fiscalização através de foto para multar o infrator então como eu disse a penalidade ela tem o caráter educativo então tem os dois lados tem aquele que fala que tem a indústria da multa e tem aquele outro lado do cidadão que cobra que seja colocado um radar com foto para punir aquele infrator então a intenção é trazer a transparência e acabar com esse mito de que existe essa indústria da multa assim esperamos com a prestação de conta que venha a ficar bem claro que os recursos arrecadados com a multa é para ser investido e tem que ser investido única e exclusivamente no próprio trânsito em fiscalização policiamento educação de trânsito sinalização e engenharia de tráfego durante uma entrevista eu mencionei que esse projeto ele está bem claro mas ficaria aberto a qualquer vereador que quisesse fazer qualquer emenda que puder que quisesse modificar de forma que desse mais clareza e transparência e dessa forma foi feito então eu agradeço mais uma vez a todos os vereadores que aqui estavam presentes votaram e aprovaram esse projeto nada mais é do que dar transparência aos gastos públicos aonde é investido e gasto o dinheiro dos recursos da multa então fica aqui meu agradecimento ao presidente aos vereadores agradecer ao vereador Paulo Galtério sempre presente vereador Campos Filho e a todos os demais que estiveram aqui presentes votaram a favor senhor presidente são minhas palavras obrigado boa noite a todos obrigado vereador Rodrigo da Farmadique vereador Paulo Galtério vossa excelência tem a tribuna por até 10 minutos o grande expediente vereador Marcos Bernardelli boa noite presidentes da casa vereador Rodrigo da Farmadique vereador Campos Filho demais vereadores presentes as pessoas que ainda se encontram presentes nessa nessa sessão eu quero lembrar aqui que eu tenho feito alguns projetos para a cidade de Campinas alguns até com uma dose de 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 do projeto mas eu 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 apresentei um projeto Na verdade, eu penso até, vereador Marcos Bernadette, não se trata nem de um projeto. Eu fiz como projeto, mas, na verdade, eu vou trabalhar como indicação e vou fazer todo o trabalho junto à administração do prefeito Jonas Donizete, e eu tenho certeza que ele vai nos ajudar a criar, vereador Rodrigo, a primeira creche para idosos da cidade de Campinas, que, na verdade, eu acredito que deva ser a primeira do Brasil. Quando a gente fala em creche para idosos, vereador Rodrigo, é um termo que soa até infantil, porque creche normalmente é para criança, mas a gente vai chamar Centro de Atendimento Integral ao Idoso, que é um termo mais técnico. Mas a gente fala creche para idoso, por que a gente usa esse termo? Para ficar mais palatável para a população, para ficar mais claro o que significa esse projeto para os idosos, para a cidade de Campinas e para o Brasil, vereador Marcos Bernadette. E essa Câmara tem uma coisa interessante, vereador Rodrigo e vereador Campos Filho, que nós temos algumas ideias que ultrapassam a barreira do município. Não só a Câmara, mas também o poder público. Eu lembro que o vereador Sidão apresentou um projeto aqui, aquele projeto que escondia o caixa, com aquele tapume. Aquele projeto era para ser, inicialmente, apenas aqui no município de Campinas, e os bancos entenderam que deveria ser um projeto para todo o país. E hoje, em qualquer lugar, em qualquer agência do país, vereador Rodrigo, todos os bancos nos caixas têm um tapume. Então, é uma lei que nós fazemos aqui na cidade de Campinas, que vira uma lei nacional. Assim, também, eu quero lembrar aqui a vocês, que o finado Magalhães Teixeira, ele instituiu o Bolsa Família. Esse Bolsa Família é uma lei que, primeiramente, ela passou a existir aqui na cidade de Campinas, isso nos meandros de 1996, vereador Rodrigo. Então, assim, eu acredito também que essa ideia da creche para os idosos, que, na verdade, é um centro de atendimento integral ao idoso, ela difere daquela figura antiga do asilo, onde a pessoa de idade era colocada lá e ficava distante da família, vereador Rodrigo. Quando a gente fala naquele termo asilo, que é até um termo prejorativo, é um termo que ofende as pessoas. Quando eu falo, olha, eu coloquei meu pai no asilo, eu coloquei aquela pessoa idosa no asilo, dá a ideia que a pessoa está abandonando ela. E, na creche para idosos, nesse centro de atendimento, ele é diferente, porque o idoso vai ter onde ficar de dia, e, à noite, ele volta para a família dele. E hoje, o que nós precisamos entender, vereador Rodrigo, é que a figura da sociedade hoje, com relação aos idosos, a primeira coisa que nós precisamos entender, é que, se for um idoso que tenha patrimônio e uma boa renda, ele contrata uma pessoa para cuidar dele. A figura é onde? Se nós conseguíssemos todos envelhecer com uma renda suficiente para a gente pagar uma pessoa para cuidar da gente, que a gente chama de cuidadores, que será a profissão do futuro, a pessoa vai ter uma pessoa para cuidar dela o dia inteiro, e ela vai conseguir ter uma velhice acompanhada de alguém. Mas, infelizmente, os nossos idosos, e o Brasil está se tornando um país de pessoas idosas, nós não vamos ter condição, o vereador Marcos Bernardelli, de cada um pagar um cuidador, porque a nossa aposentadoria é uma aposentadoria pequena. E o poder público não pode fugir dessa responsabilidade, e essa creche que nós vamos trabalhar em Campinas para idosos, que é um centro de atendimento integral idoso, o que vai ser isso? Lá o idoso vai de manhã, ele vai ter as refeições do dia, ele vai ter o remédio no dia, ele vai ter o tratamento médico que ele precisa, e mais interessante, vereador Campos Filho, que vai ficar mais barato a saúde para o município. Por quê? Não vai se correr o risco de uma queda onde o idoso está, dele esquecer de tomar um remédio de pressão, e ele ter um infarto, uma doença que vai agravar, e o custo da saúde vai ficar mais barato. Porque há necessidade, sim, do idoso lembrar do horário que tem que tomar o remédio, se ele tem que tomar o remédio todos os dias. E, às vezes, o idoso, até pelo fatoridade, ele esquece de tomar o remédio. E lá nesse centro onde ele vai ser atendido, ele vai ter uma pessoa que vai lembrar que ele vai ter que tomar o remédio, que ele vai lembrar que vai ter que ter alimentação no horário. Então nós vamos ter que trabalhar essa figura, que eu vou chamar aqui novamente de uma forma até infantil, mas é uma forma de a gente comunicar com a sociedade, que é necessário a figura da creche para idosos. Assim como as crianças vão de manhã e voltam à tarde, e nós não podemos, vereador Marcos Bernardelli, culpar os filhos por não cuidarem dos pais. Por que isso, vereador Rodrigo? Porque na sociedade de 30, 40 anos atrás, as famílias tinham quatro, cinco filhos, e sempre um dos filhos ficava responsável de cuidar do pai e da mãe quando ficavam mais velhos. Isso era natural. Mas como o número de pessoas nas famílias hoje são o número de um, dois, quando muito, três filhos, e a família, esse filho não tem mais condição de dar a atenção necessária ao pai ou à mãe, porque ele também trabalha. Então, o Estado necessariamente vai precisar olhar para essas pessoas idosas e dar essa atenção. Nós vamos precisar dar essa atenção ao idoso como forma de política pública, vereador Marcos Bernardelli. E eu devo dizer aqui, e eu vou fazer a sugestão para o prefeito Jonas Donizete, ou para o próximo prefeito dessa cidade, que já passou do momento de a gente ter a secretaria do idoso. Passou do momento de ter política pública, exclusivo para as pessoas consideradas idosas, na forma da lei. Já passou do momento já. Nós temos a secretaria do deficiente, nós temos uma série de secretarias, temos o Ministério da Família, e não se pensou no Ministério do Idoso ou numa secretaria do idoso. Nós temos que ter política, sim, pública, para o idoso. Eu estou até discutindo aqui nessa casa, eu já pedi aqui para alguns vereadores, eu tenho pedido para a grande parte, que eu apresentei um projeto que, o maior de 60 anos, ele não vai precisar pagar o ingresso nos estádios de futebol. Eu quero justificar isso, vereador Campos Filho. Aí o dono lá do time de futebol vai dizer, ah, mas nós vamos abrir mão de receita de ingresso? Mas, normalmente, um idoso de 60 anos, ele não vai sozinho para o estádio. Ele leva um netinho, ele leva um filho, ou o filho não quer deixar ele sozinho. Então, nós vamos levar público para o estádio. Nós não vamos tirar público do estádio. Tem que pensar nessa situação, e não na falta de receita, na diminuição da receita. Normalmente, uma pessoa que tem mais de 60 anos de idade, ela tem poucas opções culturais. E o futebol é uma opção cultural, que o idoso vai ter, de não precisar pagar, até porque, às vezes, faz falta para o idoso 30, 40, 50 reais por remédio. Então, eu tenho amassado o barro aqui na Câmara, eu tenho pedido para os vereadores para me auxiliarem a aprovar esse projeto que dá isenção aos maiores de 60 anos. Nada mais justo do que aquele que contribuiu para a sociedade por vários anos de ter essa bonificação, de ter esse benefício. É muito importante isso. Nós temos que trabalhar, sim, o idoso de uma forma diferenciada. E é mesmo, lembrando novamente o vereador Marcos Bernardelli, o Brasil está tornando-se um país de idosos. E nós precisamos pensar em política para as pessoas idosas. Se nós, políticos, não pensarmos isso, nós vamos chegar aonde? Nós pensamos nas crianças. Lembro aqui que o prefeito Jonas Donizete falou que está zerando a fila de creche para crianças, e está mesmo, e isso é importante. Mas, a partir de agora, o desafio é fazer funcionar na cidade de Campinas e no Brasil aquilo que a gente chama de creche creche para os idosos, centro de atendimento integral ao idoso. Quero lembrar aqui que não vou poupar esforços. Na próxima semana, eu já agendei com a secretária de Assistência Social e o vereador Marcos Bernardelli, o prefeito Jonas Donizete, já está disponibilizando dois milhões de reais para criar. A primeira creche de idosos aqui da cidade de Campinas. Até o final do ano, essa creche para idosos vai estar pronta, vai ser colocada para uma entidade privada, assim como são as creches, para cuidar, e daqui para frente nós vamos trabalhar para ter em vários locais da cidade. Então, deixo aqui essa mensagem da relevância dessa matéria que eu tenho colocado aqui no dia de hoje. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Paulo Galtério. Não havendo mais vereadores inscritos, ficam, senhores vereadores, convocados para a 46ª reunião ordinária a ser realizada no dia 21 de agosto de 2019, segunda-feira às 18 horas no plenário desse legislativo. Fica convocada a 37ª reunião solene de 2019 a ser realizada no dia 20 de agosto, terça-feira às 20 horas no plenário dessa Câmara, situada na Avenida Engenheiro Roberto Mangi, 66 de Ponte Preto, oportunidade na qual será entregue medalha de mérito fotográfico Hércules Florencia Fernando Esturião Futinema. A Câmara Municipal de Campinas informa que nos termos do artigo 85 seu regimento interno realizará a 15ª audiência pública no dia 21 de agosto de 2019, quarta-feira às 14 horas no plenário desse Poder Legislativo, situada na Avenida Engenheiro Roberto Mangi, 66 de Ponte Preto, para debater o processo nº 229738, projeto de lei complementar nº 26 de 2019, emendas de autoria do prefeito Mel, que dispõe sobre a regularização de construções clandestinas irregulares na forma que ele especifica e dá outras providências e convida todas as sociedades e entidades comunitárias para tomar parte dos debates. Não havendo nada mais a deliberar, dou por encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos. Encerrada a 45ª reunião ordinária, nossa transmissão ao vivo fica por aqui. Na sequência, você fica com a programação da TV Câmara Campinas. Uma boa noite. TV Câmara Campinas e a TV Câmara Campinas